Música Queridos, boa tarde, boa tarde a todos. Vou pedir para todos se assentarem para a gente começar. Sejam bem-vindos à celebração do 30º aniversário do Ano Internacional da Família. A gente quer agradecer a presença de todos vocês, em nome da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para as Famílias, em que o nosso deputado estadual, Márcio Galberto, é o presidente. E eu vou começar esse evento fazendo a composição da mesa. O deputado já está na mesa, quero convidar a deputada federal, Cristianieto, por favor. Aplausos Quero convidar, representando o Family Talks, Rodolfo Canônico. Quero convidar Marcelo Couto, secretário municipal da Família de Osasco. Aplausos Quero convidar também Lília Nunes, assessora parlamentar e autora do livro Sobre Aborto. Quero aqui também registrar a presença de Antônio Fagundi, secretário de Políticas sobre Drogas, de Nova Friburgo. Representando José Vânia Guimarães, o vereador Beto Abençoado, a vice-presidente do PL Mulher, a pastora Marisa, professora Maria Clara, representando a Faculdade de São Bento. A Roberta Claudino, representando o Instituto Arrecife. Cláudia Valéria Líbano, representando na ECA de Campo Grande. David Lemos, vice-presidente da Democracia Cristã. Nuno Ricardo Ramos, do Detro. Matheus França, pré-candidato em Resende. Alexandra Santos, pré-candidata em Angra dos Reis. Ana Lúcia Alves, presidente do Instituto Movimenta Mulheres. Suara Vicentina, pastora da Igreja Renascer. Bruno Pitella, diretor do Comunhão Popular. E, na pessoa da Elisa Sorriso, agradecer a todas as filiadas do PL Mulher que se encontram presentes também. Quero passar a palavra para o deputado Márcio. Boa tarde. É com grande alegria que nós recebemos todos vocês aqui hoje. Nós estamos acostumados a ouvir algumas pessoas, e não estão erradas, dizendo que salas de aula cheias, cadeias vazias. Mas, antes, eu acredito que famílias fortalecidas, cadeias vazias. Então, quanto mais famílias fortalecidas nós tivermos, menor será o índice de violência. E hoje isso está diretamente ligado também à desestruturação que a família passa, aos ataques que a família tem sofrido. Portanto, celebrarmos aqui na Alerja, um momento como esse, uma celebração da família, que é a célula mater de toda e qualquer sociedade, isso para nós, que aqui estamos na Alerja, é motivo de honra, de orgulho, de um grande privilégio, e, por que não dizermos, de uma grande bênção de Deus, podermos celebrar este evento de valorização da família e para demonstrarmos o valor que a família tem aqui na Alerja. Então, muito obrigado, vocês, que representam cada família, por estarem aqui hoje presentes nesta tarde de segunda-feira. Isso é muito importante. Que Deus nos abençoe. É com grande honra que iniciamos a celebração do 30º aniversário do ano internacional da família, promovida pela Frente Parlamentar de Políticas Públicas para a Família da Alerja. Destacamos aqui a importância das políticas públicas de educação parental como um pilar crucial para fortalecer as famílias, que são fundamentais para uma sociedade mais justa e equilibrada, uma sociedade mais harmônica, uma sociedade livre dos vícios, uma sociedade mais virtuosa, uma sociedade que fique como legado para os nossos filhos e para as pessoas que nós mais amamos, Cristo, Nieto, Lilia, vereador e todos vocês que aqui estão presentes. Fortalecer os laços familiares é essencial, professora Maria Clara, pois a família é o alicerce da sociedade, onde se aprende a autonomia, a responsabilidade e o respeito, valores essenciais para uma convivência harmoniosa. Essas virtudes, pastora Marisa, são essenciais, não somente para as nossas famílias, mas para qualquer indivíduo que viva em sociedade. Nesta celebração, abordaremos temas essenciais que refletem o papel central da família em nossa sociedade. Começamos com o papel das famílias na configuração do futuro, apresentado pela doutora Ângela Gandra, uma especialista com vasta experiência jurídica e acadêmica, que trará uma visão abrangente sobre como as famílias moldam o futuro da sociedade. Em seguida, Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks, discutirá o lugar da educação parental nas políticas de cuidado. Sua especialidade em políticas públicas para a família irá demonstrar como a educação parental é crucial para o desenvolvimento saudável e equilibrado das crianças. Doutor Marcelo Couto Dias, secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar de Osasco, compartilhará seus conhecimentos sobre parentalidade e desenvolvimento de crianças e adolescentes, ressaltando como o fortalecimento dos vínculos familiares é vital para o crescimento e a formação de indivíduos responsáveis e conscientes. A doutora Lília Nunes dos Santos apresentará o programa Famílias Fortes, destacando sua metodologia que visa prevenir comportamentos de risco através do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades de vida. Sua experiência no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos adiciona um contexto prático e real às políticas discutidas. Por fim, a doutora Neuza Jordão, coordenadora de prevenção às drogas do município de Volta Redonda, compartilhará a experiência do programa Famílias Fortes em Volta Redonda, mostrando como iniciativas locais podem ter um impacto positivo, significativo, no fortalecimento das famílias e na prevenção de problemas sociais. Se é importante que nós tenhamos, no nível, no âmbito do Estado, uma Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, se é fundamental que tenhamos, no âmbito do Estado, uma Secretaria de Estado de Segurança Pública, que tenhamos uma Secretaria de Estado de Polícia Civil e Polícia Militar, uma Secretaria de Estado de Defesa Civil e por aí vai sucessivamente, tão importante quanto, ou talvez mais importante, deveria ser que tivéssemos também no Estado do Rio de Janeiro uma Secretaria Estadual da Família para fomentarmos políticas voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares, doutora Lília Nunes. Mas, infelizmente, este dia ainda não chegou. Faço votos que o governador do Estado, Cláudio Castro, que tem essa preocupação com a família, possa criar uma Secretaria Estadual da Família, pastora Marisa, mas com uma estrutura digna para que aquele secretário ou aquela secretária que estiver à frente desta Secretaria possa, de fato, e verdadeiramente trabalhar para essas políticas. Governador, ouça a voz daqui da LERJ hoje, dessas pessoas que aqui estão. É impossível construir uma sociedade plena e estável sem firmar os alicerces da família. A unidade familiar é uma verdadeira escola de cidadania, formando para a sociedade indivíduos profundamente enraizados em valores. E alguém já disse que as nossas sociedades não perecem por falta de um bom planejamento econômico, que as nossas sociedades não perecem por falta de um assistencialismo, que as nossas sociedades não perecem por falta de um bom planejamento, não. Mas, na verdade, as nossas sociedades muitas vezes perecem por falta de valores morais muito firmes e enraizados. É isso que o Brasil precisa nesse momento, de pessoas que não tenham medo de vivenciar, em cada momento de sua existência, valores morais. É isso. É impossível, repito, construir uma sociedade plena e estável sem firmar os alicerces da família. A unidade familiar é uma verdadeira escola de cidadania, formando para a sociedade indivíduos profundamente enraizados em valores AICS. Ela é reconhecida como o núcleo essencial da sociedade em diversos documentos internacionais e na Constituição brasileira, destacando-se sua proteção pelo Estado. Seu papel fundamental vai além da proteção, sendo importantíssima para o desenvolvimento econômico, social e humano. As políticas públicas familiares têm como objetivo fortalecer os laços familiares, pois a família é a principal responsável pela educação dos filhos e não o Estado. A família é a principal educadora dos nossos filhos e não o Estado. A família é anterior ao Estado. E o Estado brasileiro, como todo e qualquer Estado, deveria ser um reflexo de uma família sadia, bem valorizada e cuidada. O que acontece no seio íntimo de uma família, deveria conhecer de forma mais ampla no Estado, e assim sucessivamente. Mas continuemos. As políticas públicas familiares têm como objetivo fortalecer os laços familiares, pois a família é a principal responsável pela educação dos filhos, sendo amparada pelo Estado devido à sua importância na continuidade e na educação das gerações futuras, caminhando para o fim. Além de sua importância estrutural e educativa, a família é o berço do amor e da solidariedade. O amor vivido dentro da família não é apenas um sentimento. Para nós católicos, o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. E essa pessoa se encarnou, morreu por nós e ressuscitou. Falei para nós católicos porque não estou autorizado a falar em nome dos evangélicos, mas eu tenho certeza, pastora Marisa, que vocês comungam desta mesma realidade que eu acabei de citar. O amor vivido dentro da família não é apenas um sentimento, mas uma prática diária que molda as relações interpessoais e influencia o desenvolvimento emocional dos seus membros. É no seio familiar que aprendemos a amar, respeitar e cuidar uns dos outros, criando um ambiente de apoio emocional e de segurança. Esse amor, quando cultivado de forma genuína, não só fortalece os laços familiares, mas também se irradia para a sociedade, promovendo valores de compaixão, empatia e harmonia. Assim, ao reconhecer o amor como um elemento fundamental na dinâmica familiar, podemos compreender melhor sua influência positiva no bem-estar e na coesão social. Hoje, queremos celebrar nosso compromisso em fortalecer as famílias necessidades essenciais para garantir um futuro melhor para todos nós. Sendo assim, meus irmãos, aqui também hoje queremos desfazer uma ideia que é muito cultivada, que para se constituir uma família, basta casar-se. não somente isso, nós precisamos também aprender o que é ser família, estudar a respeito disto, e é basicamente a contribuição também que nesta tarde todos nós queremos dar. Bons estudos para todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Quero chamar para compor a mesa Marileia Silva de Paula, subsecretária estadual de Prevenção à Dependência Química. Obrigada. 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 Agora eu vou chamar de forma virtual a doutora Ângela Gandra, que é gerente jurídica da Federação de Agricultura de São Paulo e presidente do Conselho Jurídico da FAESP, sócia da Gandra Martins Advogados Associados, professora da Universidade Mackenzie, doutora em Filosofia do Direito e bacharel em Direito pela USP, professora visitante e pesquisadora na Harvard University, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio da Academia Brasileira de Filosofia e ex-secretária nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Obrigada. 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 Obrigado. Bom, enquanto a gente está ajustando aqui tecnicamente, eu vou passar a palavra para a deputada Cris. Boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer que é uma grande alegria estar aqui na Alerj, mais uma vez, para celebrar essa data tão importante, comemorativa, uma data alusiva ao Dia Internacional da Família. Família que está, ou deveria estar, pelo menos, no eixo central de toda e qualquer política pública. Até porque, quando a gente pensa em família, a gente sabe que a gente está falando, como bem disse o deputado Márcio Gualberto, inclusive, a quem parabenizo por toda essa estrutura, por ter trazido para cá uma espécie de seminário como esse, na verdade, trazendo autoridades para tratarem desse tema. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, em família, a gente está falando de berço, de valores. A gente está falando de família, oficina do amor. A gente está falando, por exemplo, da célula mater da sociedade, do núcleo vital, sem o qual sequer a sociedade existiria. Ou seja, a gente está falando de uma estrutura, de um organismo que, na verdade, forma o próprio Estado. O Estado, ele só justifica a sua existência, por assim dizer, porque primeiro existe a família, porque a família, ela precede a existência do Estado. Primeiro existe a família, depois a sociedade, e, por sua vez, aí a necessidade de se criar, vamos dizer assim, a questão do próprio Estado, a estrutura do Estado. E o Estado deve proteger, defender e respeitar os direitos da família. Assim deveria ser. Mas, infelizmente, o que nós temos visto diuturnamente não é isso. Nós temos visto ataques sistemáticos à família, nós temos visto diversas investidas contra a família. E aqui, eu queria fazer uma reflexão breve com os senhores. Primeiro, será que a gente deve proteger a família? A família que goza dessa proteção do Estado, só porque está na Constituição Federal, no seu artigo 226? A Constituição, ela diz, artigo 226, a família é base da sociedade. Mas a reflexão que eu faço é, se não tivesse, vamos dizer assim, positivado, se não tivesse expresso na Constituição Federal que a família é base da sociedade, nós deveríamos pensar na importância da família? Será que nós só pensamos na proteção dessa família? Ou que ela merece de proteção? Merece essa proteção? Porque está escrito na Constituição? Ou porque, de fato, ela é algo que é anterior à própria legislação, provavelmente, dita? Ou seja, ela está inscrita na própria natureza humana? A família é uma instituição sagrada. A família, ela é decorrência do que nós chamamos direito natural. Então, o que precisa fazer, não só esta Constituição, como já faz, mas todas as leis vigentes no país? Todas as leis, nós estamos numa casa de leis. Aqui, nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas tanto as Assembleias Legislativas dos Estados, tanto as Câmaras Municipais de todos os municípios, bem como o próprio Congresso Nacional, todas as casas de leis precisam colocar a família como aquela que é, de fato, a primazia. Nós temos que pensar em legislar, não só favorável à família, mas respeitando os direitos da família, não pensando em usurpar esses direitos. E por isso que eu citei há pouco que nós estamos diante de vários ataques sistemáticos à família. Porque hoje nós temos que reafirmar o óbvio. Nós temos hoje que reafirmar que a família precisa ser assegurada, os seus direitos precisam ser assegurados. Que a família é direito natural. Nós temos aí, por exemplo, que reafirmar que a competência primária para educar os filhos é a família, é a estrutura familiar. Então, no seio da família nós temos tudo. Nós temos a convivência. Nós aprendemos, por exemplo, as principais virtudes, as grandes virtudes no seio de uma família. Então, se a gente observar bem o estado de coisas que nós temos hoje, reflexo imediato de como estão as famílias. Se nós observarmos bem como está a nossa sociedade hoje, é absolutamente um sintoma daquilo de como está a sociedade, ou melhor, de como está a família. Então, a sociedade é o reflexo da família. Então, se nós temos, por exemplo, muitas vezes, uma sociedade desmantelada de valores, com valores controvertidos, isso se deve também ao fato de que muitas famílias estão adoecidas. Nós precisamos observar e atacar a raiz do problema. Quando a gente pensa em fortalecimento dos vínculos familiares, quando a gente pensa em estrutura familiar, e desse fortalecimento que nós tanto defendemos, e queremos que aconteça, já que a família, ela realmente, ela tem que estar no centro de toda e qualquer política pública, é exatamente por isso, para que a gente possa buscar uma sociedade mais virtuosa. Mas a gente só vai conseguir buscar uma sociedade mais virtuosa, uma sociedade mais ordeira, mais pacífica, se antes nós tivermos as famílias assim trabalhando. Então, quando a gente olha também para os reflexos da sociedade, uma sociedade que, infelizmente, tem aí, vamos pensar no nosso estado do Rio de Janeiro, a violência urbana, galopante, nós temos aí os índices de criminalidade terríveis no nosso estado do Rio de Janeiro, infelizmente, também se dá pela desestruturação da família, como bem disse o deputado Márcio Galberto. Quando a gente pensa, por exemplo, de onde que saem os grandes criminosos? De onde que eles saem? Do seio de uma família que pode estar desestruturada. Agora, os grandes santos, de onde que eles saem? Por exemplo, São João Paulo II, de onde que ele saiu? Do seio de uma família. Então, na verdade, tudo passa pela família. Para construirmos um futuro, que, obviamente, passa pelo agora, a pavimentação de um caminho. Então, se nós queremos construir um futuro, nós precisamos nos preocupar e nos ocupar de como nós cuidamos e nós preservamos as nossas famílias agora. Porque, sem dúvida alguma, isso vai nos direcionar para o caminho para o qual nós estamos nos direcionando, nós estamos caminhando. Então, o caminho, ele se faz caminhando. E, sem dúvida alguma, isso passa pela forma como nós enxergamos a família. Como nós tratamos a família. Será que a família está sendo relegada a segundo plano? Será que a família tem sido escanteada quando a gente pensa em políticas públicas? Ou será que a gente está trabalhando realmente para o fortalecimento desses vínculos familiares? Para realmente pensarmos em um futuro melhor? Muito sequer, que eu também acho que é o desejo de cada um aqui, particular, todos falam em realmente buscar um futuro mais promissor. Um futuro melhor. Para os nossos filhos, para deixarmos um legado para eles. Para construirmos e edificarmos uma grande nação, por exemplo, com o Brasil. Mas isso, sem dúvida, vai passar pela família. Então, o futuro, ele passa pela família. E o presente, que é o agora, nós precisamos construir esse presente, olhando para o futuro. Ou seja, pavimentando esse caminho, um processo. Então, aqui, a reflexão que eu queria suscitar, primeiro é isso. Reafirmando que a família, ela é uma instituição sagrada. A família é o núcleo vital da sociedade. A família é este berço. É um celeiro que deveria ser de santas vocações. Hoje, nós temos famílias que estão desestruturadas. Mas nós não podemos lavar as mãos, como Pilatos, e simplesmente dizer que essas famílias não nos importam. Importam. Para nós, todas as famílias são importantes. Nós temos que trazer a família para perto. A família, se a gente pensa em uma civilização do amor, por exemplo, isso também vai passar pela maneira que nós cuidamos dos nossos filhos. Não terceirizando a educação deles. Sabendo que a competência primária, repito, da própria família, ou melhor, a competência primária da educação, ela passa pela família. Ela é da família. Então, pais e mães devem se ocupar da educação dos seus filhos. Formando bons cidadãos. Formando verdadeiros cidadãos brasileiros que sejam realmente valorosos, virtuosos. E é assim que a gente possa construir um futuro melhor. Um Brasil melhor. Edificando essa grande nação. Que, repito, passa sim pelo seio de uma família. Então, que nós possamos não só amar a nossa família, cuidar da nossa família, zelar pela nossa família, mas que a gente possa, acima de tudo, proteger a nossa casa e firmá-la sobre a rocha. Que a gente possa edificar a nossa casa sobre a rocha para que nenhum vento ou tempestade possa abalar suas estruturas. Se a nossa casa, ela está alicerçada na rocha, e aí, edificada em princípios e valores que são inegociáveis, como deve ser, com certeza, podem vir muitos ventos. Podem vir até em tempestades. Mas, aquela família, ela permanece ali firme. Porque ela está edificada sobre a rocha. Então, é assim que nós devemos construir a nossa família. E regar, cultivar os laços de amor no seio familiar da melhor forma. Para que a gente possa ter, por exemplo, filhos virtuosos. Mas, a gente só vai ter filhos virtuosos se nós formos pais virtuosos, já que se educa muito pelo exemplo. E esse eu não tenho dúvida que também é um papel do Estado. Na proteção da família. O Estado que não pode usurpar o papel da família. O Estado que precisa ser parceiro, colaborador, não interventor. Não pode ser o Estado com mão forte para simplesmente intervir de forma indevida na família, de modo, inclusive, a escantear o princípio da subsidiariedade. Quando a gente fala em princípio da subsidiariedade, o que nós temos? O que significa esse princípio? Como eu disse, a família, ela precede o Estado. Então, o Estado precisa proteger e respeitar a família. O Estado, para justificar uma intervenção na família, precisa haver ou um excesso ou uma negligência real. Um excesso, leia-se, quando existe, por exemplo, uma situação de crime que justificaria a intervenção do Estado, de repente, por exemplo, uma criança que está sofrendo ali muitos abusos, aí se justifica a reprimenda do Estado. Vamos dizer assim, a mão forte, entre aspas, do Estado para intervir sobre aquela família na tentativa de proteger e salvaguardar aquela criança que está sendo vítima. Da mesma forma, uma negligência real. Uma criança que está sendo totalmente abandonada, que está sendo, de repente, alimentos, aí também se justifica. Então, ali, a gente tem que pensar no respeito ao princípio da subsidiariedade. Agora, num estado de equilíbrio, numa família que está ali querendo educar os seus filhos, da modalidade que eles entendem, que seja mais adequada para eles, por que o Estado precisa intervir? Por que o Estado tem que dizer como que nós devemos educar os nossos filhos? Por que o Estado precisa dizer como que o pai e a mamãe devem educar o seu filho? Isso seria um desrespeito a esse princípio da subsidiariedade. Então, aqui, meus amigos, eu não tenho dúvida que esse seminário vai ser bastante profícuo justamente a gente estabelecer, na forma de a gente estabelecer, não só a hierarquia de princípios e valores, mas também essas prioridades, para percebermos como que a família, ela realmente precisa estar cada dia mais nesse eixo central. Nós só vamos conseguir pensar em políticas adequadas se a família estiver em primeiro lugar. E a família, que é o santuário de vida. Então, a família e a vida caminham lado a lado. A família, que é esse berço de virtudes e valores. Então, a casa, a nossa casa, ela precisa ser também esse santuário de vida. A família, ela precisa ser guardiã da vida. Porque se nós não defendermos a vida, a gente também, de alguma forma, está maculando ou matando até mesmo a possibilidade de futuro. Então, vida e família são dois valores fundamentais, perenes, independente de governo, independente de partido, independente de ideologias. A vida e a família são dois valores inegociáveis. Repito, transcendem, são valores perenes. E fazem parte, são fruto desse direito natural. Então, que nós possamos ter esse olhar zeloso. Que nós possamos ter esse olhar cuidadoso em relação a essas políticas públicas. E que, acima de qualquer coisa, que nós possamos colocar a família no lugar onde ela merece. Que é no seio. Que é no centro. E não na periferia. Como, infelizmente, muitas vezes nós percebemos que muitos defendem. Para que o Estado possa acabar sufocando aqueles direitos da família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E nos afaste de toda e qualquer ideologia que tente sufocar as nossas famílias. Deus abençoe. Muito obrigada, deputada Cris. Agora sim, a gente vai conseguir falar com a doutora Ângela, virtualmente. Queridos, me escutam? Sim, sim. Olha, eu peço desculpas pelo atraso. Eu queria agradecer muito esse convite. Eu adoraria estar com vocês aí presencialmente. A doutora Ângela, também, a casa ultimamente, com o deputado Martins Alberto. Mas eu não pude por outros compromissos aqui em São Paulo. Queria cumprimentar também a minha parceríssima, Cris Tonito. Parabéns pela exposição. A Líria e o Marcelo estavam na Secretaria Nacional da Família. Trabalhamos muito juntos. Então, super no coração. E agradeço o protagonismo deles, hoje, em prol da vida e da família. E o Rodolfo, também, do Family Talks, que sempre foi nosso parceiro, especialmente no Congresso Nacional, como interlocutor. Então, eu vou fazer minha breve exposição. Queria cumprimentar também, perdão. Imagino, o nosso público aí, que também está no coração. Tenho estado com vocês aí algumas vezes. Espero estar mais vezes, para podermos trabalhar juntos. Essas duas pautas da vida da família estão realmente especiais. E como nós estamos celebrando o Dia Internacional da Família, eu queria falar um pouco sobre todo esse trabalho que eu tenho feito, desde a Secretaria da Família e agora, em organismos internacionais, para poder defender também essas pautas no âmbito internacional, porque sempre impacta também o nosso país. E, recentemente, eu estive na Hungria, estou dando aulas lá, justo porque é um país que investe nos cidadãos, nos valores humanos e cidadãos, para que se possa, de fato, firmar, e firmando a nação. E eles pediram para ir falar agora, em junho, em maio, sobre o que significa para um ser humano. Olha que interessante. Constituir uma família estruturada, ter filhos dentro de uma família estruturada, porque eles precisam, efetivamente, de cidadãos húmeros, e a Europa está sofrendo uma crise demográfica muito profunda, mas eles não querem que essas crianças nasçam fora de uma estrutura, de uma família estruturada. E eu fui falar para jovens na universidade, lutar no evento, para a constituição de uma família e um projeto profissional forte. Eu lembro quando eu estava no governo, no último ano, eu já pensava não ficar de qualquer forma, mas eu pensava, falava, nós temos que ter um ministério da família e do trabalho. As duas maiores riquezas que um ser humano pode ter. E que assegurar a família é, de fato, assegurar o crescimento da nação. E eu falava lá sobre todos esses aspectos, antropológicos, filosóficos, sociológicos, jurídicos. Por que famílias? Why families? Por que as famílias? Em primeiro lugar, uma necessidade natural do ser humano. É a origem e o fim dele. Ou seja, ele nasce de um abraço, de uma relação de amor em tese, de um abraço, e deve continuar sendo abraçado até o seu fim. Morrer fora de uma família é muito triste. E a família, em tese, realmente gera a partir do amor, ela é uma escola de amor. Ela é uma escola de relações humanas e uma escola de amor. E nós sabemos que o que mais importa socialmente, não é só o trabalho, não é o pragmático dos resultados econômicos, mas são as relações humanas. Mas também no trabalho, que adianta a gente estar num trabalho que a gente ganha muito, se a gente não sabe se relacionar, ou sofre no trabalho, os burnouts estão todos ligados a relacionamento normalmente. Então, a família, ela tem essa força antropológica, é natural para o ser humano. Sociologicamente também, porque, como já falamos, é escola de relações. As relações que nós temos na família, elas vão ser reproduzidas na sociedade. Se eu tenho uma família doente, eu vou ter uma sociedade doente. Eu vou ter violência, eu vou ter bullying, eu vou ter a incompreensão, a falta de confiança, e assim por diante. Então, é importante também sociologicamente. Politicamente, a família é uma escola de cidadania. É onde você aprende a pensar no outro, a focar, de certa forma, no social, e também é uma escola de ética. Quando nós temos uma corrupção, no nível que nós estamos tendo, nós podemos pensar, isso começa nas famílias, nas famílias desestruturadas, nas famílias onde você não aprende a justiça, a partir dos seus genitores, e assim por diante. Então, é uma escola de ética de verdade. E ao mesmo tempo, a família, ela também encerra em si valores humanos, tais como a propriedade. Hoje se ataca a propriedade, eu estou no agro, por exemplo, é impressionante ver como se ataca a propriedade. Mas por quê? Porque, evidentemente, numa visão de esquerda, a propriedade, ela quer garantir a família. Quer dizer, quando você tem família, você quer garantir a sua propriedade. Então, vamos acabar com a propriedade, assim, acabamos com a família, e temos os seres humanos desengajados que nós podemos manipular de qualquer forma. Então, a família encerra esse valor humano da propriedade, que é justo, porque na propriedade nós temos a nossa liberdade. Nós temos também a maneira de nos desenvolvermos com a nossa família, dentro das nossas convicções, dos nossos costumes, e firmar o cidadão a partir daí. E todos os valores humanos. Eu penso, eu quando olho para a minha família, penso, todos os valores que eu tenho, todos, foram bem plantados na minha família. E assim eu penso, eu não mereço a família que eu tenho, não mereço o pai que eu tenho, mas eu agradeço muito a Deus. Mas eu vejo que tudo que foi plantado no meu coração entre educação, entre valores, vieram, como bem falou a Cris, citando João Paulo II. João Paulo II falava isso. Olha, meu pai nunca precisou abrir a boca, porque ele me dava exemplo. Veio do exemplo que eu tive em casa, veio dos valores, que eu entendi em casa, desde justiça, fraternidade, e assim por diante. Estudo, luta pela vida, pensar no outro, e assim por diante. Então, todos esses valores são plantados quando nós estamos abarcando esses valores na família, e pequenos ainda, e aquilo é mais fácil gravar no coração, também através do exemplo dos pais. E por outro lado, ao mesmo tempo, nós podemos crescer seguros, porque nós somos amados, nós somos respeitados, nós somos cuidados. Então, é muito importante, todos esses valores estão dentro da família, e o Estado vai realmente proteger, por quê? Falou a Cris, como é importante que o Estado, de certa forma, proteja, não, com a liberdade das famílias, com o protagonismo das famílias, mas por quê? Porque a família gera, e a família, o ser humano, quando é gerado, ele precisa ser amado, respeitado, educado, e essa educação, eu vou pedir, perdão, vou ter que fechar a porta, porque senão vai fazer barulho. Desculpa, perdão. Então, principalmente, a família é protegida pela geração e pela educação, e essa educação, como nós estamos tendo também no governo, pela liberdade em educação, não que o dever dos pais seja matricular na escola e a escola tome posse da criança e a eduque, mas não, o primeiro protagonista é a família, são os pais, e a completude de uma educação não é só científica, mas é a educação na virtude, no caráter, na personalidade, firmar um ser humano com caráter, só se dá com o protagonismo da família. Por isso é tão importante, por isso nós lutamos tanto, Marcelo, Lili, Márcio Valberto, aí na Assembleia, Cris, no fortalecimento de vínculos familiares. Hoje, nós temos políticas públicas de colocar telhado, ou seja, apagar incêndio, mas não de colocar o alicerce, que é a família. Por isso que é tão importante essas políticas públicas, como o Marcelo está fazendo em Osasco, que fortaleçam os vínculos. É possível o Estado fazer isso? É possível. Temos programas como as Famílias Fortes. Hoje, o que mais importa para o ser humano é a formação, é um evento como esse que abre a cabeça das pessoas para pensar o que está acontecendo nesse mundo agora. Não posso assistir de camarote o que está acontecendo, não é o país, o futuro que nós queremos para os nossos filhos, para as próximas gerações. Mas o que eu posso fazer? Então, a conscientização a partir de políticas públicas e assim por diante, um a um, porque o Famílias Fortes, por exemplo, pegava cada família, cada filho, cada pai, e vai transformando esses corações. O Estado pode intervir e ensinar uma pessoa a amar? Não pode. Mas pode dar as condições para que essas famílias se deem bem, para que essas famílias se estruturem. E quais são os desafios que nós temos hoje? Nós temos, desde o conceito de família, porque, de fato, as pessoas falam, não vamos discutir conceitos, vamos discutir realidade, mas, no fundo, como nós estamos sujeitos à filosofia da linguagem para mudar a realidade, como nós temos visto, muda a palavra, muda a realidade, e daí a gente tem, ao invés de falar aborto, fala interrupção de gravidez. Então, o conceito é importante, que a gente saiba, pelo menos, o que é a realidade ontológica de uma família. Nós temos agora uma proposta de código civil, a Cris está acompanhando, que é um absurdo, é um absurdo, família multiespécie, família... Aquilo não é a família natural, que qualquer um pode chegar com a cabeça, com a realidade, como falava o autor, que eu tenho expertise em Harvard, que chama Ron Fuller, ele fala, É evidente por si mesmo. Então, nós não precisamos ficar discutindo muito, mas nós sabemos o que é uma família. Depois, esse próprio fortalecimento de vínculos familiares, que nós trabalhamos, vimos quanto se pode fazer. Nós vimos, não é, Marcelo? O primeiro abraço de um rapaz de 16 anos que recebeu do seu pai. Por quê? Porque nunca tinha sido abraçado, ou uma criança que falava, olha, eu apanhava todo dia, agora comecei a apanhar duas vezes por semana, depois, agora meu pai me quer. Olha isso, nós podemos fortalecer esses vínculos, basta ter a perseverança nesses programas. E com pouco tempo, não é, Marcelo? Lília, nós já colhíamos os frutos. Mas outro desafio que nós tivemos, que foi importante na secretaria, a Lília, de fato, liderou essa área, que era o Work-Family Balance, hoje fala o Work-Life Balance, vamos ter um equilíbrio da vida. Não, o equilíbrio da família é o melhor equilíbrio para a vida, ou seja, trabalho e família no seu lugar, com disponibilidade de coração para as famílias. E isso é um tema também bastante importante para trazer. Hoje mesmo, eu fazia um podcast sobre corresponsabilidade no lar, e assim por diante, complementariedade, corresponsabilidade, nós temos que achar soluções para esse problema, de se dedicar mais ao trabalho do que os filhos, e deixar os filhos com uma omissão, uma delegação para a escola e assim por diante. E outro desafio que nós pegamos na família, que também todos nós podemos pensar, o impacto da tecnologia nas famílias, que foi, de fato, o desafio maior que nós encontramos quando estávamos atrás de desafios no âmbito familiar, é o impacto da tecnologia na família, porque fragmenta o diálogo e traz o comportamento de risco para dentro de casa. São também desafios que nós não podemos perder de vista, porque hoje mesmo eu estava também discutindo com o Renato Alpsilum aqui em São Paulo, que é experto em tecnologia e AI, em inteligência artificial, perdão, e nós falávamos assim, o ser humano está se rendendo à inteligência artificial, e o maior problema das famílias hoje é a tecnologia que vai dominando, dominando a racionalidade, a relacionalidade, e de fato ele falou, será que nós estamos no fim dos tempos, será que nós estamos, nós vamos nos render? Não, nós não vamos, porque nós somos seres humanos, nós somos relacionais, e se as relações na família são fortes, a gente não vai também se deixar isso influenciar ou arrastar, ser arrastado pela tecnologia também nas nossas famílias. Outro dia eu falava com uma pessoa, eu falava, na minha casa está tudo certo, porque a minha filha não está na rua, ela não está nas drogas, eu falei, mas como é que ela está? Ela está dentro de casa, ela está dentro do quarto dela, com, está dentro do quarto dela, ali com o celular, então você não precisa de rua, ali já está, o mude, já está o convite à pedofilia, assim por diante, à pornografia, então é preciso também nós termos um olhar para que isso não impacte, a tecnologia seja de um uso inteligente, efetivamente, relacional. Depois nós temos também aqui no nosso país, infelizmente, no momento, esse problema da família e da educação, ou seja, se dissociou, e é, olha, é um plano, é um plano, o plano é o seguinte, que nós vimos de perto, ainda que tentamos combater, primeiro, tira a educação de uma educação de baixo nível, sem família, daí damos ideologia de gênero, daí hipersexualizamos, animal, o ser humano pouco racional e animalizado pela hipersexualização, nós estudamos, na época que nós estávamos na secretaria, que tem de 213 milhões de brasileiros, 210 milhões tinham um celular na mão, a criancinha com o celular, íamos ao Marajó, tinha a criancinha lá, não tem casa, mas tem o celular, está sendo hipersexualizada, hiperestimulado, o pai hiperestimulado, com a bolsa, a família, sustentando tudo, e ele sem fazer, ele estuprando a filha, e assim por diante, é assim, não é? Então, o que nós queremos? Não damos educação, damos hipersexualização, e temos o ser humano mais vulnerável do que nós queremos, para poder manipular eleitoralmente, e se chegar lá, não vai pegar meu lugar, porque não vai ser racional, agora, se chegar lá na política, já vai ser um corrupto natural, porque não teve os valores em casa, isso é um plano, isso é um plano, então nós temos que fortalecer o papel da família na educação também, até com o homeschooling, que nós trabalhamos tanto, se os pais têm o direito de educar em casa, têm o direito, os pais têm, pela nossa Constituição, o direito de ter, vamos dizer, variedade de ideias, e pluralidade de ideias e convicções, e depois, outro problema que tem na família, que também nós não estamos encarando, é que tivemos também na Secretaria, solidariedade intergeracional, hoje não existe amor e gratidão, aliás, eu detesto essa palavra, solidariedade intergeracional, eu cuido do meu pai hoje, tenho alegria, cuido não, porque ele é bem autônomo, mas faço a companhia, depois que a minha mãe morreu, de Covid, mas eu vejo, eu não tenho solidariedade, eu tenho amor, eu tenho gratidão, e nós temos que ensinar o valor dos idosos, eu não gosto de falar idosos também, mas eu gosto de falar das pessoas mais velhas, dos seniors, dos que tem, como fala em castelhano, a maioridade, os que são os maiores, e podem nos ensinar, e a quem nós devemos a vida. E os benefícios de investir na família, nós palpamos muito de perto, primeiro previne o comportamento de risco, Famílias Fortes, por exemplo, ele prevenia, nos países que foram aplicados, 26, na época que nós pegamos, ele prevenia alcoolismo, drogas, violência doméstica, evasão escolar, e gravidez na adolescência, nós conseguimos, de fato, algum índice nesse sentido, embora tenhamos tido um muito pequeno orçamento, e não conseguimos chegar a todos os municípios que nós queríamos chegar. Depois, a erradicação da pobreza, porque a família estruturada trabalha melhor, a família estruturada, ela tem por que trabalhar, para os filhos, os filhos que vão para a escola, têm um melhor desempenho escolar, porque estão focados, porque não vão cheios de problemas. E quem tem família, tem para onde voltar. Isso é antropologicamente fato para o ser humano. Ele tem que ter um lugar para voltar. E isso faz com que ele trabalhe melhor. E assim nós vamos caminhando para a erradicação da pobreza. E, por outro lado, evidentemente, é o berço de cidadãos efetivamente bem educados. Por fim, eu queria falar da relação, entre a família e a vida. Então, como nós falamos no começo, a vida deveria nascer de uma relação de amor e ser abraçada. Só que hoje, nós dissociamos o sexo de amor. E aí é um problema para a família também. E também isso é uma manipulação. Porque o ser humano, de fato, o sexo é uma ponta de iceberg, de algo que foi armazenado. Nós não somos animais. O sexo, para nós, não é uma coisa biológica. É uma coisa que, de fato, atinge o núcleo da alma. E quando as relações são fugazes, são superficiais, elas, de qualquer jeito, atingem o núcleo da alma, da pessoa. Mas essa pessoa está, vamos dizer, indisponibilizada para atingir o coração do outro. Porque ainda não trabalhou essa relação de coração. Ser humano, é muito bonito pensar que um abraço abençoado por Deus, uma relação humana que é maravilhosa, dentro da antropologia, e mesmo poderíamos dizer da antropologia teológica do ser humano, ela se dá frente a frente, os animais são de forma diferente, é um em cima do outro. Não, nós entregamos a alma, entregamos o coração, se acessa a alma. E isso a gente banalizou totalmente. Então, evidentemente, aí a família já não tem interesse, porque eu tenho o sexo, depois eu já aborto, e se não tiver o filho, quer dizer, se eu engravidar eu aborto. Então, acabou essa, de fato, essa aura do que seria uma vida a partir de uma relação de amor. Então, é preciso resgatar a antropologia humana, para entender o que é uma relação. Quando nós tivemos os programas de gravidez na adolescência, nós falávamos muito isso, que não adianta o programa do governo dar a camisinha e dar a anticoncepcionalidade, e acabou. Não, nós falávamos, pense no seu projeto, pense no seu futuro, converse com a sua família, entenda o que é uma relação sexual. Entenda, um adolescente tem que saber o impacto que aquilo tem, no coração, no corpo, na vida. Então, nós perdemos essa ideia. Então, é preciso resgatar através da formação. Por outro lado, é preciso perceber a riqueza de uma vida para uma nação. Hoje, o Elon Musk, até recentemente, falou que ele temia, o que ele temia mais para a humanidade era o inverno demográfico. E hoje, eu tenho ido também à Europa cega, esses países que precisam de cidadãos, para poder, de fato, animar a ter os filhos necessários, mas vendo como uma riqueza, uma riqueza para a nação. Uma vida é uma riqueza. E, recentemente, também tive a oportunidade de estar com o Macron aqui, no Fiesp. E eu, acho que politicamente incorreta, mas eu falei para ele, falei, olha, presidente, o senhor não sabe, como nós estamos tristes com o senhor, porque o senhor não podia ter constitucionalizado, foi até a base que nós tivemos aí, por ver se o senhor dizia que o aborto não estava em nenhuma constituição. E eu falei para ele, olha, o senhor constitucionalizar como direito humano, um ato anti-humano, ele falou, não, mas tu é mulher, tu é, tu é, tu é, tu é, tu é pensar na sua liberdade. Eu falei assim, não, o senhor que não entendeu, o senhor tinha que reverter essa situação. E quase que eu falei, olha, daqui a pouco não vai ter francês, porque os árabes vão continuar tendo filhos na sua terra, e o senhor não vai ter mais a sua própria nação. Então, é uma riqueza. Eu trabalho muito com a Coreia do Sul, e a Coreia sempre, os coreanos falam, we're investing people, ainda que eles estão enfrentando também esse inverno, que é fruto do utilitarismo, dessa hipersexualização, e assim por diante. Então, nós temos que ver essa falácia, nós temos que informar, nós temos, quando fala do aborto, eu falo assim, por quê? A gente está combatendo o efeito. Mas vamos ver a causa, vamos ver se a mulher não é tida como meio para outros fins nessa cadeia da hipersexualização, e postos a ser utilitaristas, no final, se ainda tiver um bebê, a gente mata com nove meses para vender os órgãos, para vender a placenta, e assim, postos a ser utilitaristas, vamos ganhar até o final. Não, nós temos que reverter, eu sempre penso, filosoficamente, que o ser, de fato, é o positivo, e é o que tem a força. O aborto é o não ser, a ideologia dizia, não ser, o não ser não cabe, nós temos que apostar no positivo, que é a família natural, porque é o ser ontológico, o natural, e aí o Estado tem que ter políticas públicas que preservem essa ecologia. Hoje, eu vejo o agro, o meio ambiente, hoje é um totalitarismo o meio ambiente, o ambientalismo é quase um totalitarismo, de proteção. Agora, nós não protegemos os seres humanos, esses podem ir para o lixo. Então, não. Então, vamos olhar isso tudo dentro desse aspecto positivo, o ser é o que tem a força, o aborto é o não ser, a família, a não família, a família mutu, é o não ser. Então, vamos saciar essa sede humana da vida e da família através também das políticas públicas e de tudo que nós possamos fazer como cidadãos. Por quê? Porque assim nós vamos garantir o florescimento integral das pessoas, os projetos profissionais, toda a família, eu penso, sou hoje o que eu sou, porque eu tive um apoio da família, eu sempre conto do juiz Escalia, que eu conheci nos Estados Unidos, ele com 10 anos no primário, no banco primário, falava, eu vou ser juiz da Suprema Corte, eu vou ser juiz da Suprema Corte. E o apoio da família, uma família simples, ele foi um dos melhores juízes que a Suprema Corte americana teve. Então, é o florescimento também em termos de, vamos dizer, contribuição social através do nosso trabalho um dia. por isso que é tão importante nós investirmos nessas políticas públicas de família, porque elas são, de fato, o caminho para o desenvolvimento econômico e social. E se o Estado pode dar, porque pode dar, em termos aristotélicos, é o caminho da felicidade em mim. Quem não tem família não pode ser feliz. E, por fim, eu peço para vocês que quando a gente pensa em família, tudo bem, nós pensamos no Brasil, eu tenho pensado muito no mundo, tenho trabalhado na União Europeia, que vocês estão vendo aqui, até o Parlamento Europeu está indo por esse caminho de volta. Tenho trabalhado com o DINIVA Consenso, a Declaração Consencial de Genebra, que continua ativa, com o Political Network for Values, que também trabalha essas pautas. Nós temos realmente trabalhado muito isso no âmbito internacional. Mas não adianta pensar no geral. Eu faço essa proposta no final da minha exposição para falar para vocês que a família é um projeto de todos e de cada um. Então, eu quero que vocês também pensam, pensem, como vai a minha família? Eu não acreditava em políticos chegarem e falavam assim, nossa, eu estou dando tudo aí pela família, agora a família deles estava largada, nunca apareciam, estavam divorciando, estavam sendo infiéis. Eu falava, não, eu não acredito em quem pensa na família dos outros, mas não pensar na própria. Eu luto pelo meu fortalecimento de vínculos, como está a minha tecnologia dentro da minha família, como está o meu equilíbrio trabalho-família, como eu procuro fortalecer as relações que são mais fracas. Ah, mas o outro não quer. Eu sei que não quer, mas tenta tu, dá a sua parte. As relações humanas não são fáceis, é o maior desafio que um ser humano tem, mas a hora que ele é bem resolvido na família, ele é bem resolvido em qualquer lugar, mesmo que nós não vejamos os frutos e os resultados imediatos. Quem investe no amor colhe amor. E o que vai vir depois? A configuração da família, a família na configuração do futuro. Eu sempre falo, quando a gente investe em família, a gente vai ter um só problema. Não isso de combater, de apagar incêndio, comportamento de risco, etc. Nós vamos ter muito trabalho, sabe qual é? Para administrar o desenvolvimento da nação e a felicidade humana. Vamos juntos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ângela. Muito obrigada a vocês. Obrigada por me escutar. Com paciência. Bom, antes da gente chamar a secretária Marileia, eu quero registrar aqui a presença de Filipe Ferreira, vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Campos dos Goitacazes. Com a palavra, a subsecretária Marileia. Boa tarde a todas as pessoas que cuidam e protegem as suas famílias. É um prazer, é uma honra estar aqui. Eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada federal, Cris Tonietto, mãe e mulher. Uma mulher que cuida de família, sua filhinha está ali dando tchauzinho para a mamãe. Isso mostra a força da família. Deputado Márcio Galberto, que prazer estar aqui. Parabéns por abrir a casa do povo para discutir algo tão relevante. Lilian, prazer estar aqui com você, também com o Marcelo, Rodolfo. Eu, Lilian e Marcelo trabalhamos no Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. E nós estamos aqui, cumprimento também à doutora Ângela Ganda, a quem eu tenho um carinho muito especial. E nós acabamos nos tornando uma família. Isso é muito lindo. Cuidar e proteger as famílias. É proteger a todos. e, antes de fazer a minha fala, eu quero fazer a minha autodescrição, porque existem famílias que precisam ser incluídas e nós precisamos fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando tranças, as minhas tranças têm um pouco de cor castanho e louro, eu estou com um blazer preto, uma blusa preta, uma calça branca, eu tenho uma estatura mediana e eu estou acima do peso. Bom, gente, eu aqui represento a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que é capitaneada pela secretária Rosângela Gomes, deputada federal, licenciada. E eu estou na secretaria, na subsecretaria de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. E trazer esse tema para essa audiência, para esse dia internacional, da família é muito relevante, porque é um tema que passa por 58% das famílias brasileiras. É um tema que passa por todos os países. É um tema que faz com que pais, filhos, esposas, e esposos tenham conflitos familiares. Então, é muito importante trazer a pauta da prevenção sobre uso abusivo de álcool e outras drogas como um tema tão relevante na proteção da família. e a família, ela deve proteger os seus filhos desde da concepção. Porque se a gestante ou o seu companheiro ele é usuário de alguma dependência química, aquela criança, ela já é atingida desde a sua formação. Trazer esse tema para esse debate aqui, senhores e senhoras, é muito importante porque a criança, ela tem o seu caráter formado até os cinco anos de idade. Então, se até os cinco anos de idade ela convive com pessoas que fazem uso de álcool e de outras drogas, ela entende que aquilo ali é normal. Por isso, a família precisa fortalecer os seus vínculos e cuidar dessa geração. Sabe por quê? Eu costumo dizer uma frase, melhor ensinar as crianças do que remendar um adulto. Por isso, o governo do estado do Rio de Janeiro tem a subsecretaria de prevenção às drogas, porque quando você previne, você está trabalhando para que crianças e adolescentes não sejam dependentes, químicos dentro de um orçamento, qual é o custo maior? Fazer a prevenção ou cuidar de um adulto que já é dependente químico? É claro que a prevenção é algo que o custo é bem menor. Por isso, nós precisamos criar políticas públicas para prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. E essa prevenção, ela passa também pelas químicas que estão nos alimentos, pelas químicas que estão nas drogarias. quantas crianças, quantas pessoas têm acabado com a sua vida por conta de depressão e acabam tomando vários remédios. Isso é importante. E a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está fazendo um trabalho no Rio de Janeiro diferenciado na questão da prevenção. Nós trabalhamos com a capacitação, o assessoramento aos municípios, o cuidado e também a prevenção. E a prevenção, nós temos um projeto chamado Prevenção Presente. Esse Prevenção Presente está em vários lugares do Rio de Janeiro e uma das coisas que nós temos feito, estamos indo para a quinta edição, é a caminhada da prevenção, onde nós conversamos com a sociedade através da caminhada e após a caminhada ofertamos aquele município ações de serviço social. Nós também temos o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, que está em pleno funcionamento, inclusive, fizemos esse ano o primeiro fórum que teve o título A Prevenção Abraçando o Rio de Janeiro. Quando a prevenção abraça o Rio de Janeiro, ela abraça as famílias fluminenses. E isso é muito importante. A subsecretaria tem diversos projetos, não dá para falar de todos, porém, eu quero deixar aqui registrado que a secretaria está trabalhando também com projetos para acolher deputado, as nossas crianças. Eu tenho até aqui no plenário o nosso amigo Jacó, que trabalha com cerca de 100 crianças no Complexo do Alemão, no projeto de skate. Quando você traz a prevenção e faz a prevenção por meio do esporte, você está cuidando da próxima geração. E é isso, é isso que nós precisamos de mais, Jacó, fazendo prevenção nas comunidades, cuidando da próxima geração. E também temos um projeto chamado Cultura da Vida, que ele está sendo costurado, ele está sendo desenhado, sabe para quê? Para que o Estado chegue falando da prevenção nos povos e comunidades tradicionais, onde o uso abusivo de drogas tem sido muito grande. Também estamos trabalhando em um projeto para capacitação dos professores da rede estadual do Rio de Janeiro. e isso é muito importante. E para finalizar a minha fala, há um debate nacional em Brasília sobre a questão da legalização das drogas em dois esferas do poder. Em duas esferas do poder. E é importante que a sociedade se levante e se posiciona. A sociedade brasileira não quer que seus filhos tenham suas vidas ceifadas pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. portanto, eu penso, isso aqui é a Marileia que está falando, eu penso que esse debate tem que vir, ele tem que chegar para a população colocar o seu posicionamento na questão da legalização do uso de pequeno porte de drogas. Então, eu deixo aqui essa fala para você, para você provocar o seu deputado, o seu senador, o seu vereador, para que você proteja a sua família. É o nosso dever proteger aqueles que mais precisam. Que Deus abençoe a todos vocês, que nós possamos, nesse dia internacional da família, nos posicionarmos como pessoas que defendem a família, porque a família, a pauta da família, ela é transversal em todos os temas. Deus abençoe, obrigada, e eu peço licença para me retirar, porque eu tenho mais uma agenda agora com a nossa secretária. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Deus abençoe. Muito obrigada, subsecretária. A gente agradece a presença da senhora. Bom, vamos seguir, antes de seguir, eu quero falar que as próximas palestras, a gente, a nossa equipe, está distribuindo os papéis de pergunta, então, ao final de cada palestra, a gente vai selecionar duas para eles responderem, está certo? Então, para falar com a gente sobre o lugar da educação parental nas políticas de cuidado, eu convido Rodolfo Canônico, diretor executivo do Family Talks, graduado e mestre em engenharia eletrônica, especialista em políticas públicas para a família, pela Universidade Internacional da Catalunha, e hoje atua com pesquisas e relações governamentais. É membro do Comitê Executivo de Coalizão Licença Paternidade. Por favor, Rodolfo. Deputado Márcio Galberto, cumprimento, cumprimento os demais colegas da mesa, senhoras e senhores aqui presentes, é uma enorme satisfação poder compartilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre essa realidade que na vida, talvez, de todos nós aqui presentes, seja, pode ser a principal realidade da nossa existência, que é a família, a nossa vida familiar. Eu queria pegar um gancho para começar essa reflexão falando a respeito, já foi falado, do lugar da família na sociedade, do papel fundamental e insubstituível que a família tem. Mas eu acho que, apesar de serem palavras fortes, importantes, esse ainda não é totalmente compreendido isso, ou não é totalmente valorizado, essa realidade. Quando a gente fala que a família é o lugar primordial da formação de qualquer pessoa, e isso é verdade, às vezes, nós subestimamos o que isso significa. A criança pequena na sua casa, ela rapidamente, ela tem uma capacidade de esponja, de ir assimilando conhecimentos e comportamentos. Então, a criança, ela aprende a falar língua, sem, porque tem essa capacidade em função do momento de vida ali, inclusive, se a criança, tem crianças aí de famílias de imigrantes que aprendem as duas línguas sem nenhuma dificuldade, falam com fluência as duas línguas, é uma capacidade que a criança tem, que é um momento específico da vida, que dura até os três, quatro anos, de ir assimilando não só a linguagem, mas os comportamentos da família também. Circulam na internet uma série até de vídeos engraçados de crianças fazendo comportamentos, às vezes, um pouco inapropriados, falando alguma coisa que a mãe não gostaria muito, porque alguém em casa falou e a criança já repete e assimila. A criança, ela está programada para adquirir todo esse conhecimento que ela vê na família e, a partir disso, formar a base da sua personalidade, que é o que mais importante tem na formação da pessoa. Depois, a escola, e aqui foi muito bem falado sobre a importância da escola ser um lugar de apoio para a família e não de substituição, porque não tem substituição à família, a escola vai dar um subsídio também a ajudar na formação do caráter, na correção de certos comportamentos, é para ser isso também, a escola um suporte à família, mas jamais uma substituição. Mesmo porque essas questões de caráter e da personalidade, quando a criança chega na escola, na verdade, já estão formadas. A base da personalidade de qualquer pessoa, ela é formada na sua família quando a criança, inclusive, não sabe falar, enquanto ela está aprendendo a falar. e este lugar, este momento que acontece dentro da família, ele não tem substituição. E é um momento a respeito do qual nós talvez tenhamos poucas memórias, não é? Do início da nossa vida, mas apesar de termos poucas memórias, a base do que nós somos hoje, pensando na nossa vida como o edifício que nós vamos construindo, mas o fundamento dele, ainda que esteja oculto, ele é o decisivo para manter aquele edifício em pé, como em qualquer construção. Nós estamos aqui embaixo de um prédio muito alto e o fundamento dele é o que garante a estabilidade e a sustentação disso. E esse momento da criança no início da vida dentro de sua família é que vai ser esse fundamento. É onde a criança adquire todas essas competências sociais, emocionais, ela se torna o que ela é. Muito do jeito que nós somos, nós pegamos dos nossos pais, não é? Ou de alguém da nossa família que tenha tido um papel importante no nosso cuidado, pode ser até outras pessoas, avós, enfim. Mas isso não se substitui, não tem nem como haver uma pretensão de substituir, tanto que está na lei isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante à criança o direito de se desenvolver em sua família natural ou, em caso excepcional, em uma família substituta. é direito da criança ter uma família. E o fato de ser direito, isso daí não é um direito inventado, é porque é uma necessidade de todas as pessoas estarem em uma família, esse direito, ele corresponde a um dever da sociedade e do Estado, que é garantir que aquela criança tenha a sua família. Agora, uma outra consequência disso é garantir que aquela família seja o que ela precisa ser. a responsabilidade de cuidar de uma criança, por exemplo, mas cuidar das pessoas, cuidar das pessoas idosas, cuidar de quem precisa. E todos nós, no início da nossa vida, precisamos de cuidados intensivos, essa é a nossa história, ganhamos autonomia ao longo do tempo até sermos pessoas autônomas e cada vez mais com o aumento com a longevidade, o aumento da expectativa de vida, as pessoas também passam a ter necessidade de cuidado na outra ponta da vida. Cada vez mais famílias têm que despender tempo e recursos para cuidar de pessoas idosas, porque o número de pessoas que vão estando em situações de dependência vai aumentando. Pode ser a história da família de muitas pessoas aqui, é a história da minha família, meus avós, eles dependeram, eles passaram a ser dependentes no final de suas vidas, já faleceram todos eles, mas é uma dependência total em algum momento. E essa é a história que cada vez mais tem sido frequente na vida de muitas famílias. Todas essas realidades que acontecem dentro do ambiente doméstico são fruto de escolhas privadas. Isso significa que qualquer pessoa pode escolher formar uma família, pode não escolher, também é uma escolha legítima, aqui não se trata de emitir um juízo. Mas, na medida em que uma pessoa escolhe formar sua família, escolhe ter filhos, escolhe dedicar tempo e recursos, esforços nisso, essas decisões, que são decisões privadas, que não podem sofrer interferência, porque faz parte do âmbito de liberdade mais importante, inclusive, que são essas decisões que têm respeito à intimidade e à formação da família, elas são de interesse público, na medida em que uma família que esteja funcionando como se espera, é um lugar de cuidado e de desenvolvimento das pessoas. Não existe substituição. Infelizmente, as manchetes que aparecem sobre família, se vocês colocarem na internet, fizerem uma busca, vocês vão ver muitas notícias, a maior parte delas notícias negativas, notícias tristes. Essas notícias viram manchete de jornal. Casos escabrosos, denúncias de violência, em algum sentido, os veículos de comunicação cumprem um papel importante, porque é necessário, infelizmente, jogar à luz essas realidades para nós evitarmos que aconteça. Ninguém quer que nada disso aconteça. Agora, as boas histórias familiares, infelizmente, não viram manchete. E o que nós queremos, e o que nós precisamos, é que todas as histórias familiares sejam boas, cada uma à sua maneira, garantindo a liberdade, o respeito às escolhas das famílias, às crenças, enfim. Mas, é necessário que, no fim das contas, aquela família cumpra a sua função de cuidar das pessoas. A sociedade depende disso. Estão aí nas manchetes de jornais também notícias sobre decisões políticas, de impacto econômico, em atividades econômicas, etc. E nós poderíamos pensar qual é a atividade social mais importante. É a produção de petróleo? Aqui nós estamos num estado que tem uma grande produção petrolífera. É a produção de seja lá o que for, ou hoje em dia com a internet, com a importância que a comunicação, as redes sociais têm. A rede social é a mais importante da sociedade? Eu argumento que a atividade mais importante que existe na sociedade é cuidar das pessoas. nada é mais importante do que isso. E a gente, todos nós, fomos cuidados em algum momento. Imagino que a história da maioria de todos nós aqui sejam boas histórias, boas lembranças de cuidado. Pode ser alguém que esteja aqui, que tenha tido uma história mais difícil e tenha que ter superado isso daí. seja como for, uma parte, eu acho, da missão e da reflexão que nós estamos tendo aqui hoje é que todas as histórias familiares sejam boas histórias familiares. Na medida em que nós conseguimos que cada história familiar seja uma boa história, que nós estejamos falando de famílias que consigam exercer a sua função de cuidar das pessoas, com certeza nós vamos estar falando de uma sociedade melhor, nós vamos prevenir esses problemas sociais que estão sendo falados aqui, que vão ser falados, falamos de drogadição, falo de violência, violência tanto doméstica como também a violência que acontece na sociedade, o confronto com a lei, infelizmente o Brasil é um dos países com mais mortes violentas no mundo e isso tem muita relação com a história familiar das pessoas. A família, ela protege as pessoas e aí nós podemos pensar, talvez a nossa história familiar de quantas coisas nós somos protegidos e não só isso, não só protege, como potencializa a história e o desenvolvimento daquela pessoa. Eu penso na minha história de vida, sem o apoio que minha família deu, não sei o que seria, como que eu poderia me desenvolver, porque a maior parte das oportunidades que apareceram na minha vida na verdade são consequências do esforço e das condições que a minha família teve e é assim para muita gente. Quando não é assim, surgem grandes dificuldades. e uma missão importante nossa é ajudar então as famílias a terem, a cumprirem a sua missão e a sua função que é cuidar das pessoas. Bom, o tema que está proposto aqui para mim justamente são essas políticas de cuidado. Naturalmente, uma família tem um grupo de pessoas, pode ter algumas pessoas que sejam dependentes e portanto aquela família é responsável do cuidado daquelas pessoas. é muito fácil entender isso com crianças. Aquela família decidiu ter filhos, é um direito da família ter filhos, mas ao mesmo tempo isso corresponde a um dever que é o dever de cuidar daquelas crianças. Esse dever está consagrado na lei, mas não só isso, está consagrado na realidade. É um dever de toda a família cuidar da criança. Agora, esse dever ele não é só da família. Existe, e aqui já foi falado de princípio da subsidiariedade, existe uma responsabilidade solidária de toda a sociedade e em consequência disso do Estado, de ajudar a cuidar das pessoas. Nenhuma família é totalmente autônoma. Todo mundo precisa de apoio para cuidar. Apoio dos familiares, para dar uma mão quando é necessário, contratação de serviços, muitas famílias têm condição de contratar serviços ou serviços públicos que cumprem apoio, uma creche, cumpre um grande papel, mesmo a escola, centros dia para cuidado de idosos, instituições de longa permanência também para o cuidado de idosos. Nenhuma família é uma espécie de ilha super autônoma. Todo mundo depende uns dos outros, é assim que a sociedade funciona. Então, existe essa responsabilidade solidária que está prevista em lei para o cuidado das crianças, cada família por conta e se não cumprir o seu papel, vai lá a legislação, o conselho tutelar, vai tirar a guarda. Em alguns casos, isso infelizmente é necessário. Mas o que nós estamos falando é que a responsabilidade é compartilhada. E aí, quando nós trazemos essa ideia para o contexto político e de políticas públicas, nós estamos falando em criar estruturas políticas, tomadas de decisão, que ajudem as famílias a cumprir essa sua missão e esse seu papel. Porque, ainda que o Estado ou que alguém queira substituir a função que a família tem, isso é impossível de acontecer, não tem como fazer. Não tem como, o papel é insubstituível. O que dá para fazer é criar os apoios necessários para cada família poder exercer essa sua função, essa sua missão e construir uma boa história familiar. O que é preciso para isso fazer? Nós precisamos entender as necessidades de cada família. Daria para resumir essas necessidades em três aspectos. Toda família para exercer essa sua missão, para escrever a sua história, vai precisar de capacidade, de recursos e de infraestrutura. Então, eu vou dar um exemplo só para a gente ilustrar o que significa cada uma dessas coisas. a capacidade é o próprio exercício da maternidade, da paternidade, que isso, em grande medida, é uma replicação do que a própria pessoa recebeu. Então, quando essa história familiar é boa, essa replicação vai ser boa, mas quando tem problemas, pode acontecer uma replicação. Por exemplo, uma falta de capacidade para a família exercer a sua função acontece quando existe a violência doméstica. Isso é uma coisa, crime, inclusive. E o que acontece muitas vezes é uma replicação de um ciclo de violência. Uma pessoa que sofreu violência acaba sendo no futuro, pode ser, e muitas vezes é, um perpetrador da violência, porque é um ciclo, uma repetição. Quando eu falo violência, naturalmente, vem à mente situações gravíssimas, mas mesmo estilos educativos que não são os melhores, que usam de estratégias violentas de alguma forma, e existem outras abordagens que podem dar resultados muito bons na educação, e ao mesmo tempo não trazem problemas para a criança. E isso é possível de ser, vamos dizer, reensinado para as pessoas que vieram de contextos em que houve problemas, mas é preciso dar essa capacidade para a pessoa. Ninguém aprende isso sozinho. Então, essa é uma questão. Então, capacidade. Depois, recursos. Recursos naturalmente econômicos, nenhuma família que perca sua renda tem a condição de exercer o cuidado, mas também um recurso importante é o tempo, tempo disponível. Uma coisa que a gente tem trabalhado em Brasília, Family Talks, a nossa organização é para ampliar a licença paternidade, que é muito pequenininha aqui no Brasil, são cinco dias de licença paternidade, cinco dias corridos, muito pouco. e então tempo disponível. E às vezes até uma política de mobilidade urbana, ela pode ajudar a família a ter recurso de tempo. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho certeza que existem pessoas que para chegar até o trabalho gastam duas horas ou às vezes até mais e depois para retornar às suas casas no final do dia também vão gastar essas duas ou três horas. E aí como fica o tempo para convivência familiar? Aí naturalmente uma pessoa que tem mais tempo disponível para estar com sua criança vai ter uma condição melhor porque o tempo em família é condição indispensável para esse desenvolvimento. Então isso é uma coisa importante, recursos econômicos e recursos de tempo. E por fim a infraestrutura são essas estruturas de apoio, uma creche, uma escola, são lugares para apoiar a família diante de suas das mais variadas circunstâncias familiares que existem mas que prestam um grande apoio para muita gente colocar uma criança na creche não é uma questão de escolha é uma necessidade. A família não tem renda ali precisa todo mundo trabalhar não é porque escolheu é porque não existe alternativa não tem escolha. Então é necessário uma creche para dar apoio. E aí quando a creche falta quando essa infraestrutura falta gera um problema porque são pessoas que precisam daquela renda mas acaba tendo história de mães que precisam abandonar o seu trabalho para cuidar da criança mas não porque escolheram e essa é uma escolha legítima mas nesse caso não é uma escolha ficou sem alternativa não tinha o que fazer não tinha vaga na creche essa mãe deixa o mercado de trabalho e depois quando ela precisa voltar porque vai precisar voltar o quanto antes ela acaba tendo dificuldades a história de muitas famílias é essa e isso acaba gerando um aumento na pobreza indesejado quando falta infraestrutura de apoio ou pode gerar situações de negligência familiar mas não porque a mãe é má mas ela não tem com quem deixar a criança e deixar em casa sozinha claro isso é um tipo de negligência mas qual é a causa dessa negligência maldade da mãe nesse caso não é a falta da infraestrutura e aí a sociedade e a sociedade e o Estado tem um papel importante para garantir para cada família atender a necessidade dela mesma assim nós vamos apoiar essa função de cuidado então quando a gente fala em política de cuidado a gente está falando em garantir que cada família tenha a condição de ter a capacidade para exercer a sua função de cuidar das pessoas de garantir que tem os recursos necessários econômicos e de tempo para cuidar das pessoas e tem acesso a uma infraestrutura que apoie o exercício do cuidado certo bem por que isso é importante primeiro lugar tem um dado do IPEA que é esse órgão ligado ao Ministério da Fazenda que diz que quatro em cada cinco famílias brasileiras não tem renda suficiente para buscar apoio para exercer o cuidado da família então isso significa que quatro em cada cinco famílias não tem dinheiro para pagar creche não tem dinheiro para pagar escola não tem dinheiro para pagar plano de saúde não vai ter dinheiro para pagar um cuidador de idoso que é bastante caro inclusive muito menos de pagar uma instituição de longa permanência que tranquilamente pode custar cinco seis mil reais por mês tranquilamente talvez tenha pessoas com familiares eu vejo concordando a renda média familiar do brasileiro é menos de dois mil reais veja quatro em cada cinco brasileiros para ter o apoio que precisam na sua família vão depender do que o estado vai oferecer de alguma forma ou do que a sociedade vai oferecer de forma solidária não é quando nós falamos de política de cuidado nós estamos falando em garantir a necessidade de 80% das famílias brasileiras é disso que a gente está falando necessidades fundamentais na sequência aqui vai ser falado sobre educação parental a educação parental a formação da parentalidade a formação familiar no fim das contas ela é uma aquisição da capacidade é uma das três coisas que a família precisa e tem um grande potencial de prevenção de violência doméstica de negligência familiar por quê? porque são programas que foram desenhados para atender toda a população de maneira universal já foram testados o resultado é comprovado o Marcelo vai trazer alguns dados aqui na sequência de programas que reduzem violência doméstica reduzem negligência familiar os resultados são tão bons que existem recomendações de organismos internacionais como o Unicef para que os países adotem esses programas em larga escala já passou a fase de testes a gente sabe que é possível acabar com a violência dentro das casas mas a gente tem que não é só querer querer significa colocar dinheiro nisso esses programas são baratos eles custam o preço de uma campanha de vacinação para você garantir que todas as famílias tenham acesso a esse tipo de programa custa uma campanha de vacinação o preço do Zé Gotinha custa dinheiro mas é bastante acessível dentro do orçamento público o resumo aqui para concluir é que dentro desse cenário de necessidades complexas das famílias nós precisamos ter consciência de que ninguém cuida de outra pessoa sozinho todo mundo precisa de apoio e o apoio de que todo mundo precisa também é responsabilidade nossa nós como cidadãos sociedade precisamos nos posicionar nesse sentido é necessário garantir que cada família tem apoio e isso vai ser transposto para uma pauta política para fazer com que haja boas propostas para atender essas necessidades de capacidade de infraestrutura e de recursos para as famílias para que se coloque dinheiro de verdade em políticas públicas que funcionam e que dêem um resultado e para criar essa infraestrutura de apoio de qualidade para que as famílias possam encontrar o apoio que precisam porque quando as famílias não encontram aí nós vemos as manchetes das notícias escabrosas de abusos pera de direito violação de direitos mas nós podemos prevenir tudo isso é fazer com que cada família tenha uma boa história ajudar que cada família tenha capacidade recursos e infraestrutura para isso é possível fazer mas nós precisamos ter uma agenda bastante ousada de propostas por isso eu agradeço a oportunidade de diálogo nesse espaço porque isso daqui é um tijolo na construção desse de todo de todo de todo esse panorama de soluções que é necessário fazer nós precisamos avançar bastante mas ocasiões como essas são boas oportunidades na sequência vocês vão ter oportunidade de entender um pouco os resultados que esse tipo de ação pode trazer mas eu acho que se nós pensarmos na história familiar nossa e de pessoas que nós conhecemos essa mensagem ela fica clara todo mundo precisa de apoio e nós precisamos dar mais apoio eu acho que é uma prioridade nossa nós vamos conseguir fazer muito do que nós sonhamos na sociedade quando nós permitimos que cada família consiga construir uma boa história muito obrigado muito obrigada Rodolfo quem tiver pergunta por favor levanta a mão o Valdinei vai até vocês para pegar a pergunta tá bom então continuando agora a gente vai escutar a doutora Lilian Nunes apresentando o programa Famílias Fortes ela é mestre em processo justiça e direitos humanos pela Universidade Católica de Petrópolis pós-graduada em direito civil processual civil empresarial pela Universidade Veiga de Almeida ex-diretora do departamento de promoção da dignidade da mulher e ex-diretora do departamento de equilíbrio trabalho e família ambos do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos atualmente ela é assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por favor doutora Lília boa tarde a todos alegria a gente estar aqui com vocês tudo bem com vocês que seminário maravilhoso eu estou aprendendo muito aqui então eu queria agradecer a presença de todos saudar a essa mesa aqui tão querida de amigos e especialistas deputado Márcio Gualberto na pessoa de quem eu queria saudar os meus amigos também assessores parlamentares que estão aqui comigo trabalham comigo na pessoa deputado Márcio obrigada por vocês estarem aqui eu sou assessora parlamentar e trabalho então assessorando deputado Márcio saudar a deputada Cris Tonieto amiga de longa data também e os queridos amigos Rodolfo Canoni que a gente teve a oportunidade de trabalhar nessa interlocução no governo federal a época no ministério e ele como diretor do Family Talks contribuindo nessas parcerias para que a gente possa avançar na proteção e promoção da família e o Marcelo Couto secretário de Osasco que quero confessar publicamente o maior professor de família que eu já tive na vida obrigado por você estar aqui hoje Marcelo com a gente então tudo que eu aprendi sobre política pública familiar eu devo a essa pessoa que está aqui obrigada e também a querida doutora Angela Ganda então trazidos aqui esses cumprimentos me cabe aqui nesse momento falar sobre o programa Famílias Fortes que é uma política de proteção e de fortalecimento da família a gente tem uma apresentação para poder projetar eu não sei se a gente já conseguiu colocar ela aí no ponto e aí exatamente obrigada obrigada e aí a gente vai falar exatamente sobre o programa que é um caso de sucesso que é o caso do Famílias Fortes que é essa política de proteção e de fortalecimento da família e o programa Famílias Fortes vocês vão perceber ao longo dessa exposição que ele vai trazer elementos trazidos contemplados na fala de todos esses de todos os participantes aqui desse seminário e ele é voltado justamente para fortalecer os vínculos familiares para treinar as habilidades parentais tendo como público alvo adolescentes crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e esse programa ele foi desenvolvido para prevenir comportamentos de risco considerando que a família é um grande fator se não um principal fator de prevenção mas também de proteção e essa compreensão de que a família é esse espaço fundamental e basilar é esse espaço natural de desenvolvimento da pessoa está disposta em inúmeros documentos internacionais e também na nossa constituição então tudo que o Rodolfo vinha falando e essa importância da família para o desenvolvimento de cada pessoa está bem disposto em inúmeros documentos internacionais como por exemplo a declaração universal dos direitos humanos que fala de fato que a família é esse núcleo natural e fundamental da sociedade nós temos também o pacto de São José da Costa Rica que diz que a criança ela terá direito a medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte de quem da família então é a família como esse grande ambiente como esse ambiente natural que irá proteger essa criança responsável por essa proteção mas não responsável sozinha como bem falado pelo Rodolfo essa responsabilidade solidária solidária do Estado e da sociedade temos também a convenção sobre os direitos da criança que fala da família como ambiente natural para o crescimento e o bem-estar de cada membro da família em particular as crianças então a família também é esse espaço esse ambiente de promover o bem-estar é onde nós nos encontramos é onde a gente pode ser quem a gente é a gente pode ser livre e a gente aprende a educar a nossa liberdade então a família é esse ambiente que promove o bem-estar e promove o crescimento o desenvolvimento humano não só físico mas também o crescimento e desenvolvimento ético moral de cada um de nós como falado pela doutora Ângela família escola de cidadania e também temos aqui a convenção sobre os direitos da criança que vai falar lá no seu preâmbulo que a criança para que ela se desenvolva de maneira harmônica saudável para que a sua personalidade possa se desenvolver de maneira plena ela deve crescer no seio de uma família em um ambiente de felicidade de amor e de compreensão esse ambiente familiar precisa ter esse aconchego esse acolhimento esse acolhimento e promover essa felicidade o amor a compreensão o diálogo vocês vão perceber que tudo isso que está contemplado nesses tratados internacionais está traduzido de maneira prática no Famílias Fortes mas não só as nossas convenções os nossos tratados internacionais dizem isso também a nossa constituição e aí eu peço para passar aí o slide ela diz que a família é a base da sociedade ela diz que é dever da família do Estado assegurar à criança todos os direitos fundamentais e é dever também é o direito da criança conviver com a família e conviver também com sua comunidade a constituição também vai dizer no artigo 229 que os pais têm dever de assistir criar e educar os seus filhos menores então é um dever é uma responsabilidade da família e aqui vocês percebem que em alguns dispositivos a constituição ela é bem específica em destinar essas responsabilidades responsabilidades essas que às vezes são solidárias e algumas vezes são exclusivas nesse caso dos pais de assistir criar e educar é uma responsabilidade específica daqueles que são os genitores ou daqueles que adotaram essa criança que são os pais adotivos da criança de prezar por essa criação então nós percebemos que a família ela é esse ambiente que vai promover o bem-estar que vai promover o bom funcionamento a ordem vai vai promover o pleno desenvolvimento de cada membro em especial quando falamos de crianças e adolescentes e para que a gente possa perceber como que a família ela é fundamental para proteger e para promover a pessoa é importante que a gente traga aqui alguns dados de realidades que significam comportamentos de risco em nossa sociedade a começar sobre a questão das drogas que foi aqui tão colocada que é um grande comportamento de risco e que o programa Famílias Fortes ele tem por objetivo prevenir então o uso de drogas ilícitas e o uso de álcool ele vem prevenir esse tipo de comportamento entre crianças e adolescentes então eu trouxe para vocês aqui dados do IBGE de 2015 em que nós temos ali olha 55% dos estudantes de 13 a 15 anos já relataram ter usado alguma forma de álcool já relataram ter ingerido em algum momento da vida substância alcoólica olha só de 13 a 15 anos 55% desses estudantes e nós temos um outro dado que diz que 9% deles já relataram ter usado droga alguma droga ilícita na vida então isso aqui é o problema eu estou trazendo para vocês o problema a realidade os fatos pode passar por favor temos aqui também um quadro um gráfico que está demonstrando o percentual de escolares de 13 a 17 anos que já experimentaram drogas ilícitas em algum momento da vida esses dados eles são de 2019 e eles vão apresentando esse percentual de acordo com cada estado do nosso país e você pode ver que o Rio de Janeiro ele está ali depois do Rio Grande do Sul Rio de Janeiro nós temos ele encostando ali olha 15% dos estudantes do nosso estado do Rio de Janeiro de 13 a 17 anos em algum momento já experimentou alguma droga ilícita então essa é uma realidade esse é um problema e esse é um problema de saúde pública é um problema de saúde pública a adolescentes e crianças em situação de risco de vulnerabilidade e quais são as consequências que estão associadas a esse uso de álcool e de drogas por adolescentes então essas consequências elas não vão atingir apenas a vida desse adolescente vai atingir a sua vida vai atingir o seu projeto de vida vai atingir a sua família e também vai atingir a toda a sociedade então é um problema de todos nós e aqui nós trouxemos algumas consequências dessa realidade quando ela é constatada na vida dos adolescentes então alteração cognitiva com dificuldades de aprendizado atrapalha toda a capacidade de aprendizado desse adolescente déficit de atenção com problemas de memória olha que esses problemas estão no universo dele e aí vai impactar todo o seu desenvolvimento e seu crescimento profissional lembram da subsecretária Marileia dizendo que é muito mais difícil lá na frente depois consertar e resolver os problemas de um adulto que já entrou numa situação de comportamento de risco na sua infância ou na sua adolescência aqui está o problema problemas de desempenho escolar prejuízo para a saúde mental posterior uso abusivo e dependência química se já experimentaram existe essa grande chance de usarem de maneira abusiva e serem dependentes aumento dos gastos públicos para o sistema de saúde judiciário e tantas outras instituições por quê? porque se esse adolescente uma vez que experimenta drogas ilícias ou álcool e passa a ser dependente disso ele vai ter problemas de estudo ele vai recorrer mais ao serviço de saúde mental ou ao serviço de saúde por problemas de algum problema físico e pode se envolver no acidente pode se envolver em brigas ele pode vir entorpecido por alguma dessas substâncias a cometer um crime e aí se aciona o judiciário se aciona o conselho tutelar se aplica dependendo da situação medida protetiva vai se discutir se os pais foram negligentes ou não vai se discutir se mantém-se a guarda dessa criança se vai se suspender ou não poder familiar vocês estão percebendo que as consequências do impacto na vida desse adolescente né destroem não só o seu projeto de vida o seu coração a sua experiência mas a sua família mas todos que estão à sua volta e também a cada um de nós né porque passamos também a serem impactados por essa realidade olha aumento no envolvimento com violência urbana como eu já falei né tal como brigas agressões físicas e violência doméstica quem já não viu relatos de adolescentes que às vezes agridem seus pais ou agridem seus avós porque estão numa situação de dependência extrema e querem né vender alguma coisa em casa ou furtam ou roubam dentro de casa para poder conseguir manter o seu vício o que é muito triste né é uma realidade né é uma realidade assim que 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 é uma realidade que nos que nos impacta é a vida de uma de uma criança de um adolescente de fato destruída uma pessoa em uma situação de dependência então essas são as consequências esse é o problema de saúde pública que nós enfrentamos e é eu trouxe aqui uma alguns dados né de um estudo feito pelo principal órgão né do mundo de estudos em consumo de drogas que é o National Institute on Drug Abuse e ele publicou né fez uma publicação apresentando fatores que podem proteger a criança desse uso abusivo né de álcool de drogas a partir da família mas também outros outros requisitos outros critérios que podem potencializar o consumo de álcool e drogas dependendo do bom funcionamento da família e aí Rodolfo né a deputada Cris do deputado Márcia a própria Marileia eles trouxeram de maneira muito adequada e os estudos comprovam isso que a família ela pode ser um ambiente que vai promover o bem-estar a felicidade vai promover o bem a proteção dessa criança do adolescente mas se essa família é disfuncional ela pode ser um fator de risco para o pleno desenvolvimento dessa criança e aqui nós trouxemos então como que os fatores familiares de proteção contra o uso de álcool e droga eles podem ser desenvolvidos então o suporte parental quando os pais dão esse suporte né usam bem suas capacidades parentais né no aspecto emocional e cognitivo e social e financeiro dando esse apoio que a criança ou o adolescente precisa então os pais vão tratar do cuidado vão transmitir o amor vão trabalhar com essa criança e esse adolescente o processo de aceitação quando eles estão com algum conflito com algum dilema né eles vão ser presentes vão elogiar práticas que vão ajudar e vão orientar essa criança e esse adolescente um outro fator o envolvimento dos pais na vida dos filhos como está sendo esse envolvimento envolvimento com a escola com o processo pedagógico o passar o tempo com essa criança com esse adolescente fazerem coisas juntos como por exemplo ir no mercado ver TV jogar um jogo jantar em família gente uma refeição em família por dia no mínimo é um grande é um grande é uma grande iniciativa para prevenir comportamento de risco porque quando a gente está na mesa a gente vai comendo a gente vai trocando ideia a gente vai batendo aquele papo a gente vai vendo roxinho se está bem se não está né a pastora Marisa ela já até me conhece a gente vai a mesa a gente consegue identificar tantas coisas nos membros da nossa família a gente sabe quando está bem quando está então olha estar juntos acompanhar esse envolvimento por meio dessas iniciativas colocar limites claros e usar disciplina consistente aí as regras as regras e os limites isso é educar a disciplina é isso é fator de proteção os pais os pais não podem ter medo de dizer não para os seus filhos nós não somos amiguinhos dos nossos filhos não somos nós somos pais e eu digo isso que eu tenho de 13 anos eu sei como é difícil a gente fica naquela linha tênue assim de querer agradar para poder não bater de frente porque já tem resposta na ponta da língua não é verdade eles já sabem e eles ainda sabem das nossas fragilidades por isso que o testemunho por isso que a presença e o exemplo é fundamental no processo educacional então a gente não pode ter medo de estabelecer essas regras e de quando essas regras são cumpridas de trazer consequências e limites a esses descumprimentos os vínculos afetivos entre crianças e suas famílias então é um outro fator de proteção vocês estão percebendo que a família de fato é esse núcleo para o pleno desenvolvimento da criança mas a família pode também ser um fator de colocar a criança em risco ou seja mais vulnerável a aceitação e ao uso de álcool e drogas e aqui a gente tem alguns exemplos eu não estou conseguindo ler não estou conseguindo ler daqui Márcio me ajuda Márcio lá nos comportamentos que podem facilitar não estou conseguindo ler absolutamente nada deixa eu ver se eu consigo ler daqui está funcionando vai laços afetivos enfraquecidos ou inexistentes por exemplo os vínculos estão fragilizados você não tem afeto não tem essa troca com os filhos me ajuda Márcio ambiente familiar caótico com brigas e agressões então muitas vezes a gente pensa olha essa palestra conjuta está boa muitas vezes a gente pensa que o melhor o maior bem que a gente pode dar para os nossos filhos é a gente ter um vínculo fortalecido só com eles a gente até consegue colocar regras a gente consegue mostrar afeto mas as vezes a relação do casal em casa está um caos brigas agressões desrespeito e isso tem influência direta porque pesquisas apontam Marcelo Couto sabe muito bem disso que para a criança para ela é muito mais importante que os pais estejam bem que se deem muito bem que essa relação entre eles seja fortalecida do que de repente os pais terem uma relação muito boa com seus filhos mas entre si essa relação está um fracasso ela está definhando ela está fragilizada então as pesquisas mostram que quando os pais estão bem se dão bem que esse ambiente familiar é um ambiente recíproco harmônico a criança e o adolescente vão se sentir seguro e quando isso não acontece olha muitas vezes eles vão ser eles vão ser presas fáceis nesse aliciamento na proposta do uso de álcool e drogas me ajuda mais uma vez aí Márcia quais são os outros fatores a oferta inconsistente ou padrões disciplinares ou X ou seja não acolher as demandas não estar ali ao lado acompanhando os desafios dessa criança e aí terminou é o último comportamento de risco dos próprios familiares como consumo de drogas transtornos mentais e criminalidade então mas esse fator foi bem tratado aqui pela subsecretária Marilé então isso aqui é um estudo do principal órgão que trata sobre prevenção e enfrentamento às drogas no mundo então se a gente tem dentro de casa os pais que já estão vivendo uma situação de um comportamento de risco é muito né é muito provável existir aí grandes indícios que essa criança que esse adolescente também possa experimentar e naturalizar essa realidade né na sua na sua vida então a família ela é fundamental porque ela pode proteger como ela pode ajudar a favorecer ao declínio dessa pessoa pode passar por gentileza e aqui eu trouxe pra vocês quais são os quatro modelos que nós temos de práticas parentais como que os pais estão lidando com os seus filhos né o primeiro que eu queria chamar a atenção e aqui quando a gente fala de habilidade parental nós vamos trabalhar duas dimensões a responsividade né que é aquela atitude de acompanhamento do pai com relação aos filhos o apoio emocional a presença a capacidade de diálogo né favorecendo esse pleno desenvolvimento mas também né um outro critério é a exigência que é esse papel também dos pais dos educadores de impor limites de estabelecer regras de controlar né o comportamento dos filhos de maneira adequada por meio das regras então dependendo de como os pais são usam a responsividade atuam de maneira responsiva e exigente isso vai impactar diretamente também né o desenvolvimento da criança então nós temos aqui o estilo parental lá no cantinho estilo parental autoritário é aquele estilo onde os pais eles exigem muito estabelecem regras eles estabelecem consequências com relação a essas regras são muito rígidos com relação aos cumprimentos das regras mas quando se trata de um apoio de uma de uma demonstração de afeto do diálogo né de uma postura de compreender e atender um pouco mais as demandas dessa criança desse adolescente os pais eles não atuam tanto nessa área eles são poucos responsivos então se exige muito e não se acolhe em nada e as regras sem estabelecer o estabelecimento de regras por si só sem ser sem o acompanhamento de um diálogo sem uma explicação do sentido do porquê dessas regras do porquê dessa educação do porquê dessa orientação elas passam a ser meras regras jogadas né ao vento em que a criança e o adolescente não vai ter a percepção adequada não vai encontrar o sentido para obedecer então é fundamental que as regras né que os limites sejam acompanhados também do apoio do diálogo de uma comunicação adequada temos o estilo negligente o estilo negligente é aquele estilo em que não se estabelece regras a responsabilidade a exigência ela é mínima os adolescentes e a criança podem fazer o que quiser e também os pais não estão ali atentos às demandas emocionais ao apoio e às necessidades daquela criança então essa criança fica de todo né abandonada ali aos seus critérios a sua a sua visão de como lidar nesse mundo temos também um estilo indulgente em que se tem uma exigência muito pequena e uma responsividade muito grande ou seja eu atendo a tudo que meu filho me pede eu quero ser aquela mãezona aquele pai que é legal olha aquele pai que está tudo bem olha meu filho me acha um brother eu sou brother dele olha tudo a certo ah meu filho está feliz atendo tudo que ele quer eu estou ali sempre buscando atender os seus anseios mas não estabelece limites não estabelece regras não acompanha e não disciplina porque gente disciplinar criança e adolescente custa mas Santa Teresa d'Ávila diz muito vale aquilo que como é que é muito custa é justo que muito custe aquilo que muito vale obrigada professora Maria Clara eu estava aqui lembrei de Santa Teresa é justo que muito custe aquilo que muito vale gente a saúde mental a felicidade dos nossos filhos vai nos custar e vai nos exigir muito mas é justo porque vale muito e a felicidade dos nossos filhos vem exatamente de uma educação pautada nesse estilo parental que é o mais adequado que é o autoritativo em que a gente vai exigir sim a gente vai estabelecer regras e limites mas também vamos acompanhar vamos apoiar e vamos dialogar pode passar por gentileza e aqui eu trouxe para vocês um relatório do Ministério da Saúde publicado em 2018 em que foram analisados três programas implementados no Brasil e que esses programas tinham o objetivo de prevenir o uso de álcool e drogas mas utilizando o treinamento baseado no treinamento das habilidades parentais ou seja fazendo a prevenção por meio da família e o que que esse relatório concluiu ele era um relatório que analisava não só a adaptação desses programas mas ele também avaliava a eficácia desses programas de prevenção do uso de drogas e nesse relatório se concluiu que intervenções para provenir comportamentos de risco que envolvam pais e outros membros da família eles vão apresentar elas vão apresentar um impacto nove vezes maior do que intervenções direcionadas apenas nas crianças direcionadas apenas a crianças e adolescentes então quando nós envolvemos a família numa política pública de prevenção a efetividade e a eficácia disso é nove vezes maior pode passar por gentileza em um outro estudo voltado para o uso de drogas e álcool dependência de drogas e álcool feito também aqui no Brasil com um grupo de 6.388 estudantes ali do sétimo e oitavo ano se concluiu que os resultados eles sugerem que as atividades para desenvolver as habilidades parentais devem ser incluídas em programas escolares voltados à prevenção de uso de drogas entre adolescentes a fim de reduzir práticas negligentes e possivelmente reduzir o uso de drogas entre crianças ou seja não basta uma atuação direta num programa diretamente voltada para a criança é importante é fundamental treinar e capacitar os pais para que eles possam saber como lidar com os filhos e é isso que esse artigo vem nos trazer é esse diagnóstico é essa constatação e esse artigo vai falar também desse monitoramento quando os pais monitoram os filhos estão acompanhando suas atividades querem saber onde estão e principalmente quando eles utilizam o diálogo nesse processo de educação e de acompanhamento ou seja a eficácia na prevenção ela é muito maior pode passar por gentileza próximo esse aqui também é um outro estudo mas para um outro comportamento de risco que não uso de álcool e drogas que é a questão da iniciação sexual entre crianças e adolescentes iniciação sexual precoce nesse estudo se percebeu que existe o dobro de chances de adolescentes terem praticado sexo de maneira precoce e desprotegido na facetária de média de 13 anos se eles foram se os pais desses adolescentes atuaram com o estilo parental negligente ou seja com uma baixa responsividade e com baixa exigência ou seja não estabelece as regras não acompanha não monitora não tem o diálogo não tem o apoio dos filhos eles ficam muito mais vulneráveis o seu emocional ou seja a questão do afeto que não consegue encontrar em casa se coloca de maneira muito mais aberta e vulnerável para uma proposta para se iniciar de maneira precoce no exercício do sexo da sexualidade e a UniODC em 2018 fez uma análise e constatou o seguinte se o programa se os programas familiares que previnem querem prevenir comportamentos de risco para que eles possam de fato serem completos para que eles sejam um programa integral para que eles sejam eficazes é importante que esse programa familiar ele alcance que ele contemple esses seis essas seis estruturas aqui que trabalham o fortalecimento do vínculo familiar que quando for orientar os pais a treinar as suas habilidades parentais tenham um monitoramento das atividades e das amizades dos filhos no treinamento dessas habilidades o envolvimento dos pais no processo de aprendizagem dos filhos é importante tratar isso no programa a questão das informações acerca das drogas do uso de drogas de álcool a disciplina e o papel dos pais como modelos para os filhos então para que esse programa familiar preventivo seja eficaz é importante que ele contemple todos esses seis requisitos e o programa que nós vamos falar agora que é o nosso caso de sucesso aqui tem sido caso de sucesso no Brasil ele é um programa que ele vai contemplar esses seis requisitos e esse programa é o programa Famílias Fortes esse é um programa que é uma metodologia britânica que ele é destinado a trabalhar com famílias de adolescentes entre 10 a 14 anos de idade nessa fase bem desafiadora e oportuna nessa fase fecunda e esse programa então ele vai prevenir ele vai buscar favorecer a prevenção fortalecendo os vínculos entre os pais e ensinando treinando as habilidades dos pais para que eles possam conduzir da melhor forma a educação dos seus filhos e aí esse treinamento vai trabalhar nas habilidades parentais dos pais as habilidades sociais de pais e filhos as habilidades emocionais dos pais e dos filhos e também suas habilidades cognitivas pode passar por gentileza e esse programa o programa Famílias Fortes ele foi desenvolvido pela Universidade de Oxford lá no Reino Unido e ele com o nome original de Strengthen Families Program adaptado ao Brasil com o nome de programa Famílias Fortes ele foi desenvolvido por dois por dois é baseado em duas pesquisas americanas de OA e UTA e o programa foi aplicado e adaptado já culturalmente para em torno de 26 países então queridos o Famílias Fortes já está em 26 países inclusive aqui no Brasil dentre eles aqui o Reino Unido Estados Unidos Polônia Itália adaptado de acordo com a realidade e a cultura de cada país e ele tem dado certo ele tem sido eficaz independente do local do espaço no tempo ele já se mostrou que é um programa tão eficaz que inclusive ele é recomendado pela Unicef ele é recomendado pela ONU e ele é recomendado pela UniODC não por acaso ele contempla ali aqueles seis critérios que a própria UniODC estabeleceu como fundamentais para que o programa familiar de prevenção seja eficaz então como que acontece o programa Famílias Fortes ele vai trabalhar então com as famílias de acordo com a realidade daquela família se a família é chefiada só por mãe se é uma mãe se de repente essa mulher o homem abandonou o lar e ela é chefe de família e cuida das crianças ela pode fazer parte do Famílias Fortes então família formada pelos casais a família onde de repente os avós ajudam na criação dessa criança os x ou seja todos que estão ali no dia a dia do cuidado da educação e da formação da criança podem participar do programa Famílias Fortes ele acontece em sete encontros então são sete semanas cada semana vai ser tratado um tema específico com pais e filhos e durante essa 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 implementação a implementação dessa metodologia vai haver um processo de interação entre pais e filhos sempre ao final de cada encontro então um exemplo no primeiro encontro qual vai ser o tema do primeiro encontro no primeiro encontro os pais eles vão estar numa sala separada dos filhos os filhos vão estar num espaço os pais vão estar em outros e os filhos os pais vão estar trabalhando vão estar ali desenvolvendo suas habilidades para trabalhar a questão do amor e dos limites nessa primeira hora da aplicação do programa e ao mesmo tempo nessa mesma hora os filhos vão estar numa outra sala tratando do tema que é ter metas projetar metas e sonhos então depois no segundo momento na segunda hora do encontro as famílias vão se unir os filhos e os pais e eles vão trabalhar juntos o apoiamento dos pais às metas e sonhos dos filhos e gente imagina existem situações em que os pais às vezes não sabem nem quais são os sonhos dos seus filhos então é um momento muito rico é um momento onde eles são fortalecidos onde eles se encontram é um momento assim realmente muito marcante para essas famílias e eu estou falando apenas do primeiro encontro do Famílias Fortes na segunda semana os pais eles vão ficar vão trabalhar as regras da nossa casa ajudando os pais a trabalhar essa questão da disciplina aí da exigência e os filhos eles vão estar trabalhando com o comitante no espaço separado eles vão a admiração pelos pais que é um outro processo que a gente precisa cultivar hoje hoje em dia os filhos não respeitam mais os pais não percebem não conseguem admirar respeitar não conseguem perceber tantos valores tantas potencialidades quantas capacidades que os pais têm às vezes também os pais precisam admirar os filhos valorizar os seus pontos positivos então nesse encontro eles vão trabalhar ali os pais vão trabalhar estabelecimento de regras e os filhos a admiração pelos pais e depois eles vão se unir para admirar os membros da família então é um momento em que eles vão estar juntos fortalecendo seus vínculos e percebendo aquilo que um e o outro tem de bom os pais e os filhos juntos e aqui nós temos aqui os sete encontros dos famílias fortes vai trabalhar o incentivo a boas atitudes vai trabalhar a questão de das consequências dos filhos se eles romperem as regras o comprometimento dos filhos com as questões do lar vai trabalhar a questão da proteção contra o uso de substâncias ilícitas como que o filho vai lidar com a pressão dos amigos então vai trabalhar isso sejam com os pais mas também com os filhos de maneira individual porque nessa fase eles passam a tirar um pouco a referência que somos nós e os pais e a ter ainda mais como referência os amigos os colegas ali a tribo que eles estão andando os professores então é importante ajudá-los a lidar com as pressões então o programa Famílias Fortes ele vai trabalhando todos esses temas ao longo desses sete encontros pode passar por gentileza e aí eu já expliquei a metodologia são sete encontros o primeiro momento os filhos ficam em uma sala os pais ficam em outra e no segundo momento eles vão atuar de maneira interativa fortalecendo essas relações e também o conteúdo ministrado é um programa que ele deve ser aplicado com no máximo 15 famílias no mínimo 7 no máximo 4 no mínimo 7 no máximo 15 para que possa então se desenvolver de maneira adequada pode passar por favor aqui eu trouxe aqui um primeiro exemplo que é a aplicação da apostila voltada para os pais onde eles trabalham o amor e o limite pode passar por gentileza e o segundo onde os filhos essa apostila é voltada para os filhos onde eles estão trabalhando as metas e os sonhos que eles têm pode passar por gentileza e aí quais são os resultados de uma política pública familiar voltada então para treinar as habilidades parentais e fortalecer os vínculos familiares os resultados são a redução da agressividade a melhoria da qualidade na relação familiar a melhoria nas habilidades parentais vamos reduzir os maus tratos infantis então a gente pode perceber os relatos que foram trazidos aqui de filhos que não são tão deixam de ser agredidos pelos seus pais melhoria nas habilidades dos jovens que às vezes querem se isolar mais terem suas próprias razões há uma considerável melhoria no engajamento escolar e aí por isso a doutora Ângela falou que diminui a evasão escolar no desempenho acadêmico há um aumento da perspectiva de futuro deles eles começam a sonhar a projetar a ter um projeto de vida e também a redução no uso de drogas a redução no uso de álcool a redução com relação a comportamento antissocial então esses são os principais resultados do programa Famílias Fortes e a ONUODC quando ela vai falar sobre esses padrões internacionais para prevenir o uso de álcool e drogas o uso de drogas ela constatou que nessas estratégias de prevenção para cada dólar gasto em prevenção pelo menos 10 dólares podem ser economizados com custos futuros com saúde e custos voltados para políticas sociais e políticas criminais então quando a secretária subsecretária Marileia falou que é muito mais barato você trabalhar com uma política de prevenção a ONUODC está comprovando isso para cada dólar investido nós economizando economizaremos 9 dólares no futuro mas nós estamos falando de uma economia não só uma economia financeira mas estamos falando de transformação de vidas nós estamos falando do cuidado com cada pessoa e por fim eu quero concluir então essa apresentação com uma fala uma constatação do secretário geral da ONU quando se trata de políticas familiares ele diz o seguinte olha é uma fala de 2019 ele diz investimentos em programas e políticas orientados para as famílias vão contribuir para reduzir a pobreza vão contribuir para o desenvolvimento do capital humano e as famílias são consideradas potencializadoras da proteção social garantir a solidariedade intergeracional e investir e investir nas famílias como o ambiente natural para as crianças é frequentemente visto como a melhor estratégia de proteção social se queremos uma sociedade que se desenvolve plenamente uma sociedade forte justa equitativa uma sociedade saudável a receita fundamental é investir nas famílias muito, muito obrigada obrigada doutora Lília e agora a gente vai chamar Marcelo Couto Dias para falar sobre parentalidade e desenvolvimento de crianças e adolescentes Marcelo é licenciado em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia mestre e doutor pelo programa de pós-graduação em família da Universidade Católica de Salvador com estágio no Departamento de Sociologia da Universidade de Bolonha na Itália atuou durante 10 anos como professora em escola de ensino médio nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Católica de Salvador de 2019 a 2022 foi diretor do Departamento de Formação Desenvolvimento e Fortalecimento da Família na Secretaria Nacional da Família do Governo Federal em maio de 2023 tomou posse como secretário da Família Cidadania e Segurança Alimentar do município de Osasco em São Paulo por favor Marcelo Boa tarde a todos os presentes gostaria de saudar o deputado Márcio Gualberto e parabenizá-lo desde já pela iniciativa de celebrar o 30º aniversário da Instituição do Ano Internacional da Família com o seminário que traz aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a discussão acerca do papel da Família do Fortalecimento da Parentalidade como caminho para o desenvolvimento social para o desenvolvimento das pessoas queria saudar a mesa doutora Lília Nunes Rodolfo doutora Ângela Gandra que esteve conosco aqui por videoconferência saudar todos os presentes aqui nesse plenário e também aqueles que nos acompanham através da TV Alerj e das redes sociais então nesta tarde já muita coisa foi dita sobre família muitos dados muitas evidências foram colocadas aqui e eu queria falar um pouco a partir da perspectiva em que eu estou atualmente na qualidade de um secretário municipal que tem a tarefa de implementar políticas públicas e aí é muito importante a gente entender que a família a constituição fala que a família é base da sociedade tem especial proteção do Estado então o grande desafio quando se faz política pública é concretizar é materializar essa especial proteção do Estado como que essa proteção se dá por quê? porque deve se proteger porque estamos falando da base da sociedade se a gente não protege a base da sociedade os seus alicerces consequentemente a gente está colocando a sociedade como um todo em risco então esse é o desafio e a família e é muito interessante que a constituição fala de uma especial proteção então não fala de qualquer proteção uma especial proteção dada a relevância que a família tem mas a família também ela tem uma série de deveres graves que a própria constituição também estabelece então quando a gente pensa na família e pensando na constituição a gente não pode pensar apenas a partir do direito que ela tem por exemplo o direito a essa especial proteção mas o que é dever da família então só para dar alguns exemplos aqui já foi mencionado a família tem o dever de educar o artigo 205 da constituição fala que a educação é o direito de todos e é dever do estado e da família então é um dever grave a família tem o dever de assegurar de forma em parceria com a sociedade e com o estado os direitos da criança e do adolescente todos os seus direitos entre os quais colocá-lo a salvo de todas as formas de negligência violência e opressão os pais particularmente tem o dever de assistir criar e educar os filhos e os filhos mais velhos tem o dever de amparar os seus pais ajudar os seus pais na velhice enfim quando fala do direito da pessoa idosa amparar as pessoas idosas é um dever da família então a família precisa ter condições para cumprir esses deveres então esse é o grande desafio o desafio de implementar políticas públicas é garantir às famílias as condições que são necessárias para que ela possa cumprir os seus deveres ou seja garantir essa especial proteção da família dando às famílias a cada família a todas as famílias as condições de que elas necessitam para cumprir os seus deveres o Rodolfo falou aqui das capacidades que a família precisa quando a gente fala de parentalidade está no âmbito dessas capacidades daquilo que as famílias precisam conhecer querer e fazer na interação com os seus filhos é muito interessante notar que a repercussão disso tem a ver com diversos problemas sociais a gente viu aqui a doutora Lília mencionou a relação especificamente das drogas o programa Famílias Fortes foi desenvolvido inicialmente para prevenir o uso de álcool e drogas entre crianças e adolescentes mas ao atuar no fortalecimento da família na melhoria das práticas parentais o programa acabou produzindo resultados em outros campos então um desses resultados inclusive aqui no Brasil a avaliação de efetividade que foi feita aqui no Brasil mostrou que já seis meses após a aplicação do programa reduziu-se em 60% a chance dos pais daquelas famílias que participaram do programa de adotarem um comportamento negligente que é um comportamento que dentro do quadro dos estilos parentais é aquele que mais prejuízos ocasiona para o desenvolvimento de crianças e adolescentes note seis meses após algumas pessoas falam não, esse negócio de investir na família é um investimento a longo prazo não, não é verdade é um investimento a curto prazo porque se em seis meses agora se você faz um investimento adequado se você usa uma política que tem resultado porque a gente pode fazer muitas coisas para as famílias e de fato muitas coisas são feitas mas nós não sabemos o impacto delas então no caso específico aqui do Famílias Fortes seis meses após houve uma redução de 60% no comportamento negligente dos pais dois anos depois esse resultado se manteve então ou seja o programa tem uma capacidade de melhorar as práticas parentais melhorar o comportamento e interação dos pais com seus filhos e isso tem repercussões as mais diversas e só um dado que é importante mencionar que nesse caso específico nós estamos falando da negligência nós estamos atuando na principal violação de direitos de crianças e adolescentes segundo os dados de denúncia do DISC-100 que é aquele número que a gente pode ligar para denunciar uma violação de direitos humanos a principal violação de direitos humanos de crianças e adolescentes é a negligência então um programa que atua que faz com que aconteça uma redução de 60% no comportamento negligente é de fato uma política que deve ser olhada com atenção mas isso tem repercussões em outros campos só para vocês terem uma ideia a gente não tem dados semelhantes no Brasil mas um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que é possível prever com 77% de chance de acerto as chances de uma criança evadir da escola antes de concluir o ensino médio correspondente lá nos Estados Unidos do High School a partir da qualidade da interação entre os pais e os filhos nos 42 primeiros meses de vida da criança note a chance da criança não concluir o seu percurso escolar é determinada tem entre os seus principais condicionantes a qualidade da interação com os seus responsáveis nos 42 primeiros meses de vida ou seja tem a ver com um período que ela nem ainda está na escola então se a criança vai ou não concluir escola tem a ver com questões que não tem a ver com a escola porque tem a ver com questões que estão estabelecidas antes das crianças chegarem e é claro que a gente tem que pensar sim a política de educação a infraestrutura das escolas material didático qualificação remuneração dos professores avaliação etc tudo isso deve ser pensado mas quando a gente vai falar da evasão escolar olha que dado interessante você pode prever e olha que tristeza você prever olha essa criança aqui tem uma chance grande de não concluir os estudos por quê? porque cresce porque viveu os seus primeiros 42 primeiros meses num contexto de relações com os seus cuidadores que não eram relações adequadas para o seu desenvolvimento então qual é o desafio que nós temos aqui o desafio que nós temos é garantir as famílias as condições que elas necessitam e aí vamos falar especificamente hoje que é o foco do evento aqui a parentalidade uma das condições que as famílias precisam é isso as famílias precisam muitas condições precisam de infraestrutura como também foi mencionado pelo Rodolfo o Rodolfo falou das creches etc mas a própria infraestrutura a casa então a política habitacional é uma política fundamental para garantir as famílias estrutura trabalho e renda priorizando pais e mães de crianças isso é uma coisa fundamental a gente tem que pensar essa perspectiva familiar nas políticas públicas é fundamental porque um adulto não ter renda é uma coisa se esse adulto é responsável por uma criança por duas crianças por três crianças o impacto negativo dessa falta de renda se expande então a gente tem que ter esse critério a gente vê que começa a surgir muitas políticas até de acesso a trabalho e renda que usam certos critérios às vezes critérios muito pautados por políticas que respondem a uma a uma importação de de alguns modelos externos aí muitos pautados na identidade às vezes numa perspectiva individualista e não tem um foco na família então ou seja essa estrutura é muito importante agora também é importante desenvolver essas capacidades e aí qual é o desafio o desafio é fazer com que políticas e programas como esse tenham um alcance grande porque a gente tem metodologias validadas só que qual é a realidade é que a gente não consegue chegar a um número suficiente de famílias com essas metodologias que melhoram as capacidades das famílias e aí eu queria dar o exemplo aqui da cidade de Osasco aproximadamente um ano atrás foi instituída a Secretaria da Família Cidadania e Segurança Alimentar que tem entre as suas competências o desafio a tarefa de inserir essa perspectiva de família nas diversas ações da administração pública de implementar programas de fortalecimento dos vínculos familiares de incentivar a adoção de práticas de conciliação entre trabalho e família e a gente começou a fazer isso e é interessante como que em um ano a gente já começa a colher os resultados então a Prefeitura de Osasco tem implementado além do programa Famílias Fortes um outro programa chamado Act para Educar Crianças em Ambientes Seguros então são duas metodologias de formação de famílias de fortalecimento das famílias e melhora das habilidades parentais ambas baseadas em evidências ambas avaliadas na sua efetividade e ambas com capacidade de implementação em larga escala qual a estratégia que nós temos utilizado lá nós temos implementado esses programas por meio da escola porque o foco desses programas quando a gente melhora a interação familiar quando a gente melhora as habilidades parentais a gente está focado no bem-estar de crianças e adolescentes e é uma forma de concretizar é uma forma de concretizar a especial proteção do Estado do artigo 226 e ao mesmo tempo garantir aquilo que está previsto no artigo 227 que é assegurar os direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade e fortalecendo as capacidades das famílias e aqui é importante uma coisa muito interessante foi dito aqui duas ou três vezes ao longo dessa tarde foi utilizada essa palavra que felizmente tem comparecido sempre mais nos nossos debates públicos e que é fundamental que é o princípio da subsidiariedade nesse sentido é muito importante a gente falar as famílias precisam ser subsidiadas e não substituídas as palavras começam muito parecidas mas é totalmente diferente subsidiar as famílias é apoiar as famílias para que elas possam se desenvolver na sua autonomia muitas vezes a gente é tentado a falar as famílias não dão conta e é preciso que o estado venha que a escola fique mais tempo com essas crianças que a gente pense em outras instituições mas esses modelos de tentar substituir a família até já foram tentados mas eles nunca deram certo nunca deu certo então quando as famílias são retiradas desse ambiente familiar os prejuízos para o desenvolvimento dessas crianças são muito grandes então o que a gente precisa apoiar as famílias apoiar as famílias para que elas tenham condições e entre as várias formas de garantir esse apoio às famílias está esta de fortalecer de melhorar as habilidades parentais por quê? porque as pessoas têm uma tendência a replicar aqueles modelos então é muito comum que uma pessoa que tenha crescido no ambiente de uma parentalidade exercida com autoritarismo etc replique esse modelo e isso para ser rompido é por meio de uma reflexão sobre a própria prática por meio de uma sensibilização sobre os impactos que aquilo ocasiona no desenvolvimento das crianças e sobretudo no aprendizado de alternativas eficazes opa tem um modelo mais interessante eu cresci assim no meu contexto familiar eu fui tratado desta forma mas eu vejo que isso gerou impactos no meu desenvolvimento pode gerar impactos no desenvolvimento dos meus filhos e eu sei que existem formas alternativas e que eu posso aprender estas estratégias estas práticas posso desenvolver estas habilidades isso vai repercutir no desenvolvimento das minhas crianças enfim a gente precisa fazer estas coisas então o que a gente tem feito lá implementado estes programas o programa ECT é implementado hoje em 20 creches e escolas de educação infantil do município então atendendo pais e mães ou responsáveis de crianças na faixa etária de 0 até 6 anos então a gente atende ali grupos de aproximadamente 12 pais ou responsáveis então em cada uma dessas 20 creches tem ao menos um grupo de aproximadamente 12 pais ali que passam por esse programa que dura dois meses então a cada dois meses nós começamos um novo ciclo então nós fazemos quatro ciclos de aplicação do programa por ano então agora estamos na iminência de concluir mais um então no dia 1º de julho nós teremos uma cerimônia de formatura a segunda desse ano então a gente faz uma cerimônia de formatura entrega certificado para as famílias então elas saem certificadas porque elas aprenderam essas estratégias eficazes de cuidar das suas crianças sem violência e desenvolver as habilidades na interação com os filhos é a mesma forma que a gente faz com o Famílias Fortes então a cada dois meses nós atendemos um grupo nossa meta em termos do Famílias Fortes é atender sempre oito escolas e a partir agora desse primeiro semestre de 2024 nós também para além das escolas estamos também implementando os programas em parcerias com organizações da sociedade civil que já atendem famílias com outros serviços com outras atividades e que agora a gente coloca à disposição dessas instituições capacitação material didático e os recursos necessários para que elas implementem os programas e é uma estratégia muito interessante queria só dar um exemplo aqui a gente tem um caso bem interessante num bairro onde a gente atende a gente aplica o programa numa escola e a gente aplica numa organização da sociedade civil que é literalmente vizinha da escola e é muito interessante notar a diferença do público o perfil da organização da sociedade civil acaba atraindo para o programa conseguindo levar para o programa um perfil de família que apesar dos filhos estarem matriculados naquela escola não frequentam o programa na escola por diversas razões tem um nível de vinculação com aquela organização que receberam aceitaram o convite então é muito interessante a gente atender no mesmo bairro na mesma rua vizinhos ali crianças que estão matriculadas na escola mas que não atenderam as famílias não atenderam o convite para participar ali mas atenderam então essa parceria também com as organizações da sociedade civil ela é fundamental e eu acho que é muito importante tem muitas instituições sérias fazendo um trabalho em prol de crianças e adolescentes e de famílias e eu acho que essas metodologias elas podem desempenhar um papel importante no sentido de incorporar estratégias e ferramentas baseadas em evidências com resultados comprovados porque muitas pessoas querem fazer boas coisas no campo da prevenção a gente viu aqui os exemplos que a Marileia colocou para nós aqui tem muitas instituições que querem fazer um trabalho sério de prevenção mas às vezes utilizam estratégias que a gente não sabe se serão eficazes por quê? porque nós não avaliamos ainda então é muito importante que o poder público e foi interessante foi muito feliz a fala do deputado Márcio Gualberto de ter convocado aqui a atenção do governador do estado para dar uma atenção uma prioridade para ter uma unidade um órgão específico responsável por isso por quê? porque também pode fazer essa tarefa de levar esses programas essas metodologias baseadas em evidências para que organizações instituições não só o poder público não só os espaços públicos escolas centros de referência da assistência social etc mas também organizações da sociedade civil possam levar metodologias baseadas em evidências para a prevenção por quê? porque uma coisa são os objetivos outra coisa são os resultados a gente fala eu vou fazer um projeto aqui o objetivo é esse mas a gente não tem garantia que o resultado daquela ação vai estar em linha com o objetivo que foi estabelecido então às vezes o objetivo é bom mas o resultado não é a gente tem várias políticas públicas aqui no Brasil deputado Márcio Gualberto que são colocadas em larga escala antes de serem avaliadas e tem objetivos bons mas os resultados não são bons inclusive programas que atendem famílias tem objetivos muito bons mas não produziram pelas avaliações que foram feitas os resultados então é muito importante que a gente implemente programas não podemos falar de fortalecimento da família como uma coisa genérica nós precisamos de ter bons programas boas metodologias para o fortalecimento da família para o fortalecimento da parentalidade de preferência que tenham sido avaliados e cujos resultados estejam em linha com esses objetivos e assim a gente vai poder cumprir essa tarefa essa responsabilidade que o Estado tem que é a responsabilidade de fortalecer as famílias para garantir o desenvolvimento das pessoas eu queria encerrar lembrando um trecho de uma grande poetisa brasileira Adélia Prado que ela diz assim que graça tem o meu boteco prosperar se faltar alegria dentro da minha casa segue o fio da amargura das pessoas para ver onde ele vai parar esbarra no pai e na mãe a gente tem que melhorar as relações das nossas famílias a gente tem que melhorar a interação porque todo pai e toda mãe quer o melhor para os seus filhos mas a gente tem que ajudar cada pai e cada mãe a interagir e a garantir aquele melhor que eles desejam para os seus filhos para que essas crianças e adolescentes possam crescer e se desenvolver e serem os artífices de uma sociedade melhor de uma sociedade com menos violência de uma sociedade com menos droga de uma sociedade mais produtiva com pessoas mais desenvolvidas tudo isso tem a ver com a qualidade das nossas famílias e eu espero que iniciativas como essa possam fomentar e sensibilizar e engajar cada vez mais pessoas nesse trabalho de uma ação correta centrada do poder público do Estado no fortalecimento das famílias muito obrigado muito obrigada secretário quero pedir licença aqui para o deputado Márcio e reforçar o que a Lília disse realmente não tem igual ao Marcelo ele é um tesouro um presente para a gente antes de eu passar a palavra para o deputado Márcio Gualberto eu quero registrar a presença da assessoria parlamentar da Associação Política Brasil muito obrigada pela presença de vocês deputado é com o senhor muito obrigado Isabelle eu gostaria de agradecer caminhando para o fim agora a todas as pessoas que compareceram muito obrigado de todo meu coração a vocês que estão nos acompanhando ou nos acompanharão pela TV Alerje a todos os assessores aqui presentes a todos os funcionários da Alerje que estão contribuindo para este seminário a todos os palestrantes que passaram por aqui hoje muito obrigado de todo meu coração a vocês que permaneceram a deputada federal Cristonieto teve que ir para Brasília no voo agora das 17 horas se não me engano saiu daqui era 4h20 eu perguntei se ela conseguiria chegar a tempo ela disse que sim é uma pessoa de fé não é verdade é uma pessoa de fé realmente isso ficou comprovado mais uma vez aqui na saída dela e tem muitas coisas eu aprendi preciso aprender mais ainda enquanto vocês falavam era impossível não me questionar sobre o pai que estou sendo e o desejo de melhorar cada vez mais para que meus filhos possam crescer num ambiente saudável de fato e se tornem adultos virtuosos já desde já sejam crianças virtuosas sem dúvida alguma e se tornem adultos virtuosos e assim possam contribuir com a nossa sociedade então agradeço demais pelo que vocês falaram e termino com a frase do secretário as famílias precisam ser subsidiadas e não substituídas e nós temos visto isso com muita clareza hoje em dia algumas pessoas infelizmente tentando substituir as famílias por qualquer arranjo por vários arranjos por várias configurações nós respeitamos a todos mas não concordamos em absoluto com esses arranjos que estão querendo substituir as famílias isso não é saudável para ninguém e dentro desse contexto de ninguém também estão as pessoas que estão fomentando isso que Deus possa tocá-las então agradeço demais a todos vocês vamos em paz fiquemos em paz e que Deus nos abençoe e nos acompanhe até a próxima até o próximo seminário muito obrigado tchau 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 tchau